e as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Estamos suspendendo a reunião por um período necessário até a chegada de mais convidados que estão em trânsito. ...da regularização fundiária relativa ao estado de Minas Gerais e aos municípios, ...de Minas Gerais. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. ... Convido a tomar parte, a tomar assento à mesa, os seguintes convidados. Fernando Passalho de Avelar, subsecretário de Ensino Profissional e Superior, da Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, representando Manuel Vitor de Mendonça Filhos, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. ... Gustavo Batista de Medeiros, diretor de Planejamento da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, representando Mila Batista Leite Correia da Costa, diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. João Luiz Teixeira Andrade, diretor-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço. José Celso Ribeiro Vilela de Oliveira, diretor de Regularização Fundiária, Colégio Registral de Minas Gerais. Jaqueline Ivone Rosa Silva, arquiteta e diretora de Regularização Fundiária, NMC Projetos e Consultoria Limitada. Dalmar Moraes Duarte, diretor de Regularização Urbana do município de Lagoa Santa. Matheus Guimarães Novaes, superintendente de Obras Públicas da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Doutor Mauro Bonfim, especialista em Direito Administrativo. Valsir Boas Fonseca Júnior, gerente de projetos do Instituto Nacional de Apoio à Gestão Pública INAGESP. Eu vou iniciar aqui as minhas considerações sobre esse tema que nos traz aqui hoje. Primeiro, pelo fato de eu ter apresentado o requerimento, mas poderia ter sido apresentado por quaisquer dos deputados que estão aqui presentes e também nessa legislatura, porque todos têm interesse nesse tema. Todos nós sabemos há quanto tempo se arrasta essa questão de regularização fundiária em Minas Gerais, com a legislação mais antiga de que se tem notícia de 1800 e alguma coisa. Não é isso, Roberto? Tempo do Império. E eu acredito que todos nós juntos, poder público, principalmente o Estado de Minas Gerais, mais os municípios e também as pessoas interessadas, a gente pode encaminhar soluções mais rápidas para esse problema. Um estudo inédito feito pela Fundação João Pinheiro mostra que, são dados de 2016, que 36% dos domicílios próprios do Estado estão em situação irregular, do ponto de vista fundiário. E o que nós percebemos, e eu já vivi esse problema lá na minha cidade, é que, independente das causas da irregularidade, hoje nós já temos situações de fato de direito, em que as pessoas detêm a posse dos seus terrenos, dos seus lotes, da sua casa ou do seu sítio. Mas essa posse não é suficiente para conceder a elas todos os direitos sobre aquele imóvel. E aí é que há necessidade dessa formalização, dessa regularização, porque, seguindo o adagio popular, só é dono quem registra, não é isso? Se ele não pode registrar, tecnicamente ele não é dono ainda. Não tendo o título, paira muita incerteza sobre a propriedade. E a gente tem pessoas ocupando loteamentos irregulares, até inadequados para moradia, têm a posse questionada com muita frequência e não podem fazer valer os seus direitos quando, eventualmente, precisem disso. E há um aspecto econômico também a ser observado, é que, estando regularizado, o imóvel torna-se um ativo. Ele tem valor econômico. Só que qualquer transação com um imóvel em situação irregular, ela é muito precária e questionável a qualquer momento. Mas ele, estando regularizado, não. Dirimem-se todas e quaisquer dúvidas. E as pessoas e a propriedade, dentro daquilo que nós acreditamos, é um dos fundamentos da cidadania, garantido pela Constituição, e deve ser respeitado. Então, para que a pessoa tenha a sua propriedade, é importante que esteja ela consignada num título reconhecido e válido. E aí é que entramos todos nós. Poder público e a iniciativa privada, na solução desse problema. Eu trouxe aqui hoje algumas pessoas que irão relatar experiências e casos em alguns municípios que obtiveram êxito nessa regularização. São experiências diferentes, mas que levaram ao mesmo objetivo, a entrega de títulos, que é, talvez, o principal objetivo. O Estado de Minas Gerais está aqui com uma proposta bem avançada e de vanguarda para abordar o problema. Eu não estava aqui em legislaturas anteriores, mas nessa eu posso atestar que, desde que eu aqui cheguei, há o interesse do Estado em abordar essa questão e uma abordagem de forma definitiva. E não só para promover as regularizações que estão aí pendentes, mas também para fazer um chamamento a todos para que a gente faça valer ou institua, se ainda não estiver em vigor, uma política de ocupação do solo. porque não vai resolver problema algum se a gente regularizar o que está hoje com pendência de regularização e continuarmos com as ocupações desordenadas e irregulares, porque daqui a alguns anos nós vamos ter o mesmo problema. e a gente precisa de observar o que estabelece a lei nesses quesitos. E hoje vai ser muito importante a presença aqui do Fernando para nos mostrar como que o Estado pretende fazer essa abordagem e como todos nós vamos nos inserir na solução desse problema. Tramitam na casa alguns projetos que tratam de regularização fundiária. Está aqui o Roberto, já mais tempo aqui de legislatura, sabe disso, Tadeu, Celise. Nós nos reunimos recentemente para que a gente possa concentrar em um único substitutivo a ser apresentado pelo relator, de comum acordo com todos aqueles que apresentaram projetos nesse sentido, para que um único projeto de lei, abordando todas as questões relativas à regularização fundiária, seja, continue tramitando na casa, de consenso de todos nós. E é uma das razões pelas quais os senhores estão aqui também, e as senhoras, para oferecer sugestões a isso. Porque a ideia é, dentro daquilo que pensa o Estado, dentro das experiências bem sucedidas, chegar-se a um acordo e uma forma mais fácil, um caminho mais viável para que a gente possa dar a solução desses problemas. Antes de passar a palavra aos deputados estaduais que estão aqui presentes para fazerem suas considerações iniciais, e aqui eu registro, deputado Virgílio Guimarães, obrigado por ter vindo, deputado Tadeu Leite, obrigado por ter vindo, deputado Celise Laviora, obrigado por ter vindo, deputado Roberto, obrigado por ter vindo. Antes, só uma questão regimental para a gente tratar aqui, eu passo a presidência dos trabalhos nesse momento para a deputada Celise Laviola, que é suplente da Comissão Extraordinária de Assuntos Municipais e Regionalização. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria, antes de abrir mão da presidência, dizer da importância dessa reunião, da importância que tem essa questão da regularização fundiária. Quero agradecer, Fernando, a receptividade do governo com a questão também, o Paulo Amaral, como tem tratado isso, recebido os prefeitos, os municípios e tratado da questão, a forma como, a responsabilidade como essa questão está sendo levantada e vai ser tratada daqui para frente. E parabenizar, Luciano, por essa iniciativa tão importante, um assunto que a gente há muito precisa por uma solução definitiva nele. Quero cumprimentar o deputado, todos os deputados presentes, mas, em especial, o deputado Tadeu também, pelo projeto que ele tem tramitando na casa, que vai facilitar essa questão, vai nos ajudar muito com relação a isso. Nós até conversamos sobre isso hoje, um projeto importante, que está tramitando, que a gente acredita que, no segundo semestre, já vai ter uma solução mais efetiva. vai sair um parecer e a gente já vai estar com ele tramitando na casa. Então, era isso que eu queria dizer, agradecer a presença dos prefeitos, agradecer a presença das lideranças, dos municípios que estão aqui, e dizer do nosso empenho para que essa questão seja definitivamente resolvida, que os municípios possam ter essa situação, para que eles possam fazer transcorrer o crescimento e desenvolvimento urbano e rural de maneira definitiva, viu? Agradeço a todos pela presença. Eu vou abrir mão da presidência em favor do autor do requerimento, o deputado Coronel Sandro. Agradecer a gentileza da deputada Celise Laviola, que tem sido uma lutadora constante na defesa dos municípios aqui, em especial nesse caso, que nos une a todos na busca das soluções que possam resolver. A gente não quer nem minimizar, nós queremos é resolver mesmo, porque se a gente entra aqui querendo minimizar, nós vamos já entrar a perder. Não, nós vamos entrar para resolver, vamos ver o que é que dá. Por um lapso aqui, eu me esqueci de convidar e faço o convite agora ao senhor Gerson Rodrigues dos Santos, professor da Universidade Federal de Viçosa, e o senhor Paulo Amaral, superintendente do Estado de Regularização Fundiária e Planejamento Urbano. Peço desculpas por não ter feito anteriormente. Antes de passar, então, a palavra aos deputados que estão aqui presentes para as considerações iniciais, eu gostaria de fazer o registro aqui, já cumprimentando a todos, inicialmente, que estão aqui, prefeitos, vereadores, secretários municipais, funcionários públicos municipais, estaduais e demais convidados que se fazem presentes aqui hoje. Eu gostaria de registrar a presença do senhor Edson Caetano de Farias, secretário municipal de Fazenda de Quartel-Geral, Flávio Martins da Silva, vereador da Câmara Municipal de Formiga, Francisco Kleber Vieira de Aquino, prefeito municipal de Araújos, Nilson Rocha dos Anjos, vereador de Coluna, Pedro da Silva Chaves Neto, vereador de Coluna, Fábio Pinheiro do Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Coluna, Adelmo de Almeida Assunção, coluna está em peso aqui, vereador da Câmara Municipal lá de Coluna, e Maria Lúcia Maurício da Cruz, vereadora também de Coluna, dá para abrir uma sessão, acho da coro, viu? Coluna, parabéns. Obrigado por terem vindo. Ocimar Gonçalves Soares, secretário municipal de Educação de Mendes Pimentel. Fábio Botelho, prefeito de Medina, Antônio Divino, prefeito de Matosinhos, Marcos Belavinha, prefeito de Caranaíba, Amariles Lima, prefeita de Coronel Murta, Leomar de Moraes, prefeito de Congonhas do Norte, Luiz Carlos da Silva, prefeito de Veríssimo, Edson Rodrigues, presidente da Câmara de Geseaba, Leandro Gonçalves, prefeito de Freio Lago Negro, Ronei, vice-prefeito de Machacaliz, Hélder Matos, chefe de gabinete, deputado federal Rodrigo de Castro, Érica Maria Leão, prefeita de Córrego Fundo, Rubens Torquato, prefeito de Reduto, Guilherme Simões, vice-prefeito do Serro, Flávio Martins, vereador de Formiga, Luiz Garcia, vice-prefeito de Mantena, Djalma Carvalho, prefeito de Cristais, Sebastião Lemos, prefeito de Carmo do Rio Claro, Joaquim Coelho da Silva, prefeito de São João do Oriente, Herculano Nunes Fonseca, vereador de Galiléia, Barreto, vice-prefeito de Nanuque, Tenente Newton, de Teóflotone, Paulo, presidente da Câmara de Jaguaraçu, Ladinho, vereador de Jaguaraçu, Nivaldo, vereador de Senhora de Oliveira, Odenir Raposo, presidente da Câmara de Santa Rita do Itueto, Jonadir, vereador de Santa Rita do Itueto, Rubinho, vice-prefeito de Iapu, José Fidelis, vereador de Iapu, Léo Moreira, prefeito de São Geraldo Baxio, Walter, prefeito de Itueta, Carlos Alberto, vereador de Funilândia, Russo, chefe de gabinete do prefeito de Pescador, Pedro Silva, Fábio, Adelmo e Maria Lúcia, são vereadores de Coluna, gestados, José André, presidente da Câmara de Nova União, Gustavo Medeiros, agente de desenvolvimento da região metropolitana de BH, Wilton Silva, prefeito de Malacacheta, Daniel Barroso, vereador de Goiânia, Mauro Roberto, prefeito de Machacaliz, Sadi Ribeiro, prefeito de Coluna, e o Tarek, prefeito de Ataleia. Eu peço, eventualmente, a algum prefeito, vice-prefeito, vereador que não tem sido mencionado aqui, porque não há o registro, eu vou pedir a um dos nossos colaboradores aqui, que vai estar passando aí entre os bancos, e aí vocês se apresentem e se identifiquem, por gentileza, para que a gente possa fazer o registro da presença de cada um aqui nesse evento tão importante de hoje, está bom? E, bom, dando a sequência aqui aos nossos trabalhos, para as considerações iniciais, eu passo a palavra agora para a deputada Celise Laviola, para tecer as suas considerações. Boa tarde a todos e a todas, presidente Coronel Sandro, demais colegas e todos os que fazem a composição da mesa, e principalmente os que estão aqui na plateia para tratar dessa questão. Como eu já disse antes, eu tenho que parabenizar o autor do requerimento, dizer do nosso interesse em tratar essa questão, que vamos manter esse interesse aceso até que a gente tenha uma solução definitiva para a questão fundiária. Como já fiz o uso da palavra antes, como presidente da comissão, eu vou retornar para que o presidente possa passar para os demais colegas tratarem do assunto. Obrigada. Obrigado, deputada Celise. Passo a palavra agora para o deputado Roberto, para fazer as suas considerações iniciais. Pode usar aqui, Roberto. Boa tarde a todos. Deputado Sandro, que preside essa audiência, e já cumprimentá-lo pela iniciativa de serrar fileiras com outros deputados aqui na Assembleia, com esse assunto que é tão importante e que ainda não teve a importância merecida por parte nem do Poder Executivo, Legislativo e do próprio Poder Judiciário, que também tem um papel muito preponderante nesse processo. Deputado Virgílio Guimarães, que chega aqui na Assembleia Legislativa com experiência de vários anos na Câmara Federal e também, de pronto, aderiu a essa nossa jornada em defesa da regularização fundiária. Deputado Tadeu, que já na legislação, legislatura passada, ficávamos nós dois aqui falando de regularização fundiária, mas era realmente, a gente não tinha o respaldo dos nossos projetos, das nossas ideias. Deputada Celise da Viola, que hoje está na Comissão de Assuntos Municipais, vai ser de suma importância a Comissão de Assuntos Municipais para a gente prosperar com a regularização fundiária no nosso Estado. Eu vou fazer um pequeno resumo. Eu não gosto muito, deputado Santos, de ficar voltando atrás, olhando o retrovisor, o que aconteceu no passado, governo anterior, o anterior do anterior. Eu gosto de olhar para frente, mas apenas partir de informação, falar um pouco o que foi a regularização fundiária no Estado de Minas Gerais nos últimos anos. No governo do então senador Anastasia, existiu o ITER, sob o comando do ITER, tinha o Manuel Costa, a turma mais antiga aqui, vai lembrar do processo. E ele caminhou muito bem com a regularização fundiária. Eu mesmo, como presidente da Associação dos Cartórios de Minas Gerais, viajei muito com ele, fazíamos a intermediação cartório-prefeitura para poder viabilizar a regularização fundiária. E aí tivemos um problema, sim. E o Estado, o governador, então, ele, em vez de resolver o problema de solucionar a questão e continuar o projeto, simplesmente ele suspendeu o projeto de regularização fundiária, extinguiu o ITER e aquilo ficou parado. Inclusive, existem vários títulos na cidade administrativa, viu, secretário, que estão lá parados, sem serem entregues aos seus proprietários, em função até de uma ordem judicial. Com o governador Fernando Pimentel, eu até tive algumas reuniões com as pessoas que estavam encarregadas da regularização, mas no início houve um entusiasmo e uma vontade muito grande de fazer. Mas depois, por uma questão política de uma reformulação na secretaria, também nós não conseguimos andar. hoje, quem está aqui, o Zé Celso, que é um especialista em regularização fundiária, inclusive, que desenvolveu o programa de mãos dadas junto com o Tribunal de Justiça para regularização fundiária, é muito importante vocês prestar atenção na fala do Zé Celso, o que é esse programa junto com o Tribunal de Justiça. Nós temos, inclusive, uma legislação muito mais flexível, que dá, inclusive, poderes aos municípios, de fazer a regularização fundiária. Estava representando o Estado aqui também, que também quer fazer. Ele já me deu uma notícia aqui que ele está fazendo um apanhado de preço e vai ter um registro de preço onde os municípios podem utilizar esse registro de preço e fazer regularização fundiária em seus municípios. Há linha de crédito na Caixa Econômica, há dinheiro no Ministério da Cidade. Só basta ter vontade política de fazer. Isso depende dos prefeitos. Porque muito também em função das ocupações irregulares, de administrações passadas, de prefeituras, do próprio Ministério Público, que deixou que essas ocupações, esses loteamentos irregulares acontecessem. Porém, nunca é tarde para se resolver esse problema. Ainda mais hoje, que nós temos, além de uma legislação muito mais flexível, abrangente, que o Zé Celso aqui o professor Zé Celso vai falar para vocês. Nós temos, inclusive, a tecnologia, e está aqui o representante da Universidade Federal de Viçosa, minha cidade, onde tem a melhor universidade do Brasil, a universidade mais bonita do Brasil, inclusive a Ana formou lá na Universidade de Viçosa, que também tem um programa, tem um sistema, vocês depois podem conversar com o Gerson, que está aqui, que é da Universidade Federal de Viçosa, um sistema, um programa também de medição das terras, num custo muito mais barato. Então, a prefeitura investindo, e agora estou falando para os prefeitos e vereadores, viu, deputado Coronel Sandro, a prefeitura investindo na regularização fundiária, eu faço uma conta de padeiro com vocês aqui, que com o ano, com o ITBI e IPTU, vocês vão ter o retorno do que vocês investiram. Vocês fizeram um programa social, vocês fomentaram a economia no município de vocês, e aquilo que o Sandro falou é muito importante. A partir do momento que o imóvel está regularizado, você pode, sim, tirar um empréstimo no Banco do Brasil, se o imóvel for rural, tirar um empréstimo na Caixa Econômica Federal, enfim, você gera riqueza no município. Então, eu digo a vocês, promovam a regularização fundiária, dê prioridade, o governo do Estado, está aqui o Paulo, está aqui o secretário, promovam a regularização fundiária em seus municípios, vocês vão promover socialmente os seus cidadãos e também a economia do seu município. É muito bom também deixar claro que há uma confusão das pessoas, inclusive dentro do próprio governo, de regularização fundiária e reforma agrária. Regularização fundiária é você dar o título para a pessoa que já está de posse daquele imóvel há muitos anos, inclusive de herança, que foi do pai, do avô, só que ele não tem o título de propriedade. Então, nós queremos regularizar uma situação que já existe. Reforma agrária é outra coisa, é necessário também, é importante, mas é você desapropriar uma propriedade e ir lá colocar pessoas que querem trabalhar na terra. Então, nós temos que dar tratamento diferente nessas duas questões, porque uma coisa tem que ser mais engessada, mais rígida, que é o caso da reforma agrária. Bom, então seria isso, presidente, as minhas considerações finais. Eu faço aqui um apelo aos prefeitos, junto ao governo do estado nós já tivemos algumas reuniões, o coronel Santos falou muito bem, nós temos algumas propostas aqui, nós temos um projeto de autoria dele, o projeto de autoria do deputado Tadeu Leite, nós já estamos no início de agosto, com a colaboração, inclusive, de pessoas do próprio governo, que nós convidamos para participar, do colégio dos registradores de imóveis, enfim, nós estamos ouvindo todas as partes interessadas e que entendem do assunto, para no início de agosto apresentarmos uns substitutivos e levarmos a plenária, para que vai ajudar muito a alavancar a regularização fundiária no nosso estado. Muito obrigado e obrigado pela presença. Obrigado, deputado Roberto. O senhor falou uma coisa muito importante aí, é agregar valor ao imóvel. O imóvel sem título, você não pode agregar a ele um valor decorrente de uma hipoteca, de um empréstimo em que ele é dado como garantia. E o que é mais importante nesse período agora, está em revisão e em processo de conclusão no governo federal, é aquele empréstimo em que o imóvel é dado como garantia, que hoje o juro é muito elevado, para que ele aconteça como acontece hoje no primeiro mundo, em patamares de juros adequados e não aquele absurdo que é hoje. Então, assim, isso é tão importante que nós temos que agilizar, porque quem tem um ativo na mão, ele tem uma melhoria de qualidade de vida. Então, isso é importante que o senhor falou, além daquilo que a propriedade do imóvel proporciona. Eu passo a palavra agora para o deputado Virgílio Guimarães, suas considerações. Muito obrigado, novo deputado Coronel Sandro, senhores deputados, Fernando Passaro, aqui representando o governo do estado, mais convidados. Vejo com muito otimismo esse momento aqui na Assembleia, dessa audiência pública, que tem o sentido não só do aperfeiçoamento legislativo, a legislação que se aperfeiçoa aqui e se ajusta à nova legislação federal, iniciativa original do deputado Tadeu Martins e do deputado Roberto Andrade também. E nessa legislatura, reforçada aqui pela presença do Coronel Sandro, vejo aqui também o deputado Bartô do Novo, também logo chegamos, Bartô. Nós nos somamos aqui para... Nós nos somamos para formar uma frente parlamentar pela regularização fundiária. E o que nós temos de novo agora, deputado Roberto Andrade, é de somar todos esses esforços do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, o governo do estado, para resolver de uma forma integrada e definitiva esse grave problema. Eu, na época da discussão da reforma administrativa, o governo enviou para cá, está aqui o Fernando que sabe disso, estive com o secretário algumas vezes, eu entendi que seria interessante ter um órgão único, mais ou menos no estilo do que o Roberto explicou aqui, o deputado Roberto Andrade, que foi no passado o Instituto da Terra. Como não tem sentido, no momento de enxugamento da máquina, de propor criação de novo órgão, eu defendi na época que deveria deixar isso com a Coab, mudar o nome da Coab, era ser tratado de habitação e tratado da terra, urbano e rural. O governo optou por manter, sem um órgão específico, e é o ponto que eu chamo a atenção aqui, essa distinção de imóvel urbano e rural para um tratamento integrado é uma coisa muito artificial, porque eu vejo que a solução pode implicar, muitas vezes até, com operações urbanas ou operações rurais e operações imobiliárias. Muitas vezes, eu acompanhei de perto aqui, no caso de Belo Horizonte, o esforço ainda não concluído, fundamental para resolver o problema super conhecido ali da região do Isidoro, daquelas ocupações que lá estão, que implicariam em permuta de terreno, como o terreno é privado, para fazer a regularização do terreno público, você tem que negociar com os proprietários legais, para não haver desocupação, mas também, é claro que ele, sabendo que tem uma terra já com uma ocupação, ela cai de valor, mas hoje o ativo dele é zero, não tem mercado, ninguém adquire. O Estado pode ter uma ação muito efetiva, como se tentou e quase que se concluiu, para aquelas ocupações que são mais de uma, o conjunto ali na ocupação do Isidoro, o envolvimento da Prefeitura, do Estado e da iniciativa privada, para fazer um... e do Ministério Público, evidentemente, para testar que a permuta é feita em termos adequados, em valores adequados, hoje, nenhum administrador público arrisca fazer uma negociação se não tiver a chancela do Judiciário do Ministério Público. Então, isso é uma modalidade também que eu chamo a atenção aqui, ou seja, aquele terreno que é privado, que é uma ocupação privada, ele se torna público porque faz uma permuta com o setor público que tem um acervo enorme de propriedades fundiárias, urbanos e rurais, faz uma permuta com o proprietário e o terreno, então, torna-se público e aí é feita a regularização para que ele possa não só receber os investimentos privados dos seus moradores e aí novos proprietários, mas também os investimentos públicos, a drenagem, a energia elétrica e uma série de outros que podem ser feitos. Então, vejo que também aí é um espaço, uma tentativa que foi feita, parece que teve no interior, esse modelo chegou a ser aplicado, se não me engano, em Uberlândia, mas é um modelo que também tem que ter o espaço porque é um outro tipo, a regularização que o nosso foco muito legislativo vai nas terras públicas. Inicialmente, me explicava aqui o deputado Tadeu Martins, que era o projeto original, ele tinha o foco nas terras devolutas. Hoje, ele tem muito mais do que isso. Mesmo na legislatura passada, o projeto evoluiu muito. Então, nós temos que incluir também aqui. Quando eu ouvi, fizemos já a reunião aqui fechada aqui na Assembleia, reunião não de audiência pública, mas de comissão aqui discutindo com os parlamentares, esteve aqui representando o governo também, o projeto do governo, as prefeituras poderem também desenvolver o seu trabalho de regularização fundiária. Ora, as prefeituras têm que cuidar do assunto rural e urbano, não tem uma distinção. Então, eu vejo que, não sei como o governo vai resolver isso, eu vejo com bons olhos que a Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, elas se juntam no esforço aí, eu não sei como é que fica essa separação, porque nós teríamos que ter também, as prefeituras, elas poderiam assumir, como disse o deputado Roberto, elas recuperariam o investimento que faz na medição, nos trabalhos de agrimensura, tem um custo. Elas recuperam isso depois, mas nem toda prefeitura pode arcar com esse custo inicial. Então, uma outra modalidade que eu quero chamar a atenção, que tem que existir também, com o modelo de registro de preço, é deixar que as empresas possam fazer isso. Existem empresas especializadas nisso e podem fazer de uma maneira privada. quantos e quantos proprietários estão dispostos a pagar o valor que for do trabalho, do gasto, do investimento inicial, que alguns podem, outros não, as prefeituras talvez pudessem arcar para a população de baixíssima renda, mas há uma parcela da população que pode e está disposta a pagar pelo custo, esse custo inicial, que vai dar, sei lá, 400, 500 reais por imóvel, muitos podem pagar isso e gostariam de pagar, pagariam tranquilamente se tivesse possibilidade de fazê-lo e sair dali com o seu título na mão. Então, eu creio que nós podemos avançar, inclusive, para modalidades de aplicação do que a lei já permite, e eu chamei a atenção para dois aspectos, permutas de terreno com iniciativa privada para resolver problemas de ocupação urbana e rural e também o modelo de terceirização naturalmente com empresas que seriam credenciadas por licitação, sei lá como, mas com uma supervisão do judiciário e, evidentemente, das prefeituras também. Então, eu vejo com muito otimismo esse esforço conjunto e com muito otimismo a iniciativa do governo do Estado, já tivemos, como eu disse, reuniões sobre isso e vi também, da mesma forma que o coronel Sandro, com muito otimismo o projeto que o governo está desenvolvendo, não sei se já está concluído ou não, mas naquilo que nos foi apresentado os deputados aqui na Assembleia e a assessoria especializada, já nos mostrou que está no rumo certo, provavelmente o doutor Fernando Passalho vai apresentar com mais detalhes aqui esse projeto que já tomamos conhecimento, exatamente na discussão preliminar que tivemos sobre o projeto de lei do deputado Coronel Santos. Então, uma das considerações que faria é dizer que estamos perfilados aí na frente parlamentar da regularização fundiária, junto com os autores, vossa excelência, também os deputados Tadeu e Roberto, mas também nós outros que estamos, já desde o início, a deputada Celise aí também, nós estamos juntos já nessa iniciativa, junto com o deputado Bartô, que estava aqui. Então, eu queria cumprimentá-lo pela iniciativa e me colocar à disposição de todos para ajudar a resolver o problema. Obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Só fez uma observação muito importante. Antes eu imaginava que o custo para se promover essa regularização, o custo individual, seria muito elevado. Eu vi que não. As informações que a gente tem de valores não são tão elevadas assim, a não ser que estejamos enganados e cheguem a outros valores futuramente. E que, muitas das vezes, os próprios interessados poderiam até custear, que é uma possibilidade, sim, e até gostariam, mas só que não encontram a alternativa e não encontram o caminho, é a facilitação jurídica, principalmente, para resolver. Eu acho que é isso que nós vamos encontrar aqui, a partir dessa disposição do Estado, doutor Fernando, e da Assembleia, em aprovar a legislação possível e ideal para se resolver esse problema e o interesse também de cada um dos municípios. Antes de passar a palavra para o deputado Tadeu Leite, eu gostaria de registrar também a presença aqui do Aelso dos Santos, secretário de Agricultura de Nova Porteirinha, da senhora Joélia Barbosa, prefeita de Nova Porteirinha, a Alexander Batista, prefeito de Itaipé, a Daír dos Santos, prefeito de Rio Manso, José Alfredo, vereador de Icaraí de Minas, Juliane Salum, diretora da Companhia Habitacional de Uberaba, e Fernando Guimarães, vice-prefeito de Catas Altas. Prazer recebê-los aqui hoje. Passa então as palavras para o deputado estadual Tadeu Leite para as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. De forma muito especial, parabenizar aqui o meu amigo, colega, Coronel Sandro, que traz esse debate para todos nós, um debate tão importante no momento, e talvez eu aqui, e vou explicar o porquê, acho que seja um dos principais ou mais importantes temas que nós deveríamos tratar hoje no Estado de Minas Gerais, a regulação fundiária. Mas parabéns, amigo, pelo trabalho que você vem fazendo aí e pela defesa também dessa pauta, os colegas aqui, deputado, a amiga Celisa Laviola, deputado Roberto Randatti, que aqui esteve, Virgílio Guimarães também, deputado Bartô, toda a mesa aqui de honra, através dos representantes do governo, Fernando Passalho, o Matheus e o Gustavo Chan, amigos, e quero mandar um abraço a todos eles. Enfim, comentar aqui a todos os prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras interessados nesse tema tão importante para o Estado de Minas Gerais. Eu quero aqui dizer que, como o próprio deputado Virgílio falou, o deputado Roberto Andrade, esse é um tema que há algum tempo vem se discutindo aqui já na casa, aqui nessa Assembleia, e fico muito feliz agora do deputado Coronel Sandro encampar também essa pauta, essa discussão de forma muito forte, para que a gente consiga, se Deus quiser, como ele mesmo falou, não amenizar, mas resolver esse problema no Estado de Minas Gerais, porque é um problema que afeta todos nós. Afeta o prefeito, afeta o Estado, mas em forma muito especial afeta a população do Estado de Minas Gerais. Olha, gente, quantas pessoas, e eu sou do Norte de Minas, eu não já me encontrei nesses últimos anos, como estou como deputado estadual, rodando na região, onde, de alta, Deusinho, eu não tenho, eu não, sinceramente, eu moro na minha casa, mas eu tenho muita tristeza porque eu não sinto que ela é minha, eu não tenho documento, eu não tenho a documentação na minha mão que prova que essa casa é minha. Na região do Norte de Minas, e falava que agora mais cedo com o Coronel Sandro, nós temos ainda cidades inteiras sem documentação, nós temos cidades inteiras com terras devolutas. Então, esse é um problema que, aí, quando nós falamos de regularização fundiária, nós falamos de terras devolutas, sim, mas falamos também de terras do Estado, de terras municipais e até de terras particulares. Daí a complexidade e a importância desse projeto que nós estamos discutindo. E esse projeto de lei que nós entramos, até de autoria minha, mas ele foi construído a quatro mãos aqui por diversos deputados estaduais dessa casa, nós demos entrada no final de 2016, é o projeto 3601, e ele iniciou muito focado na questão da regularização fundiária em terras devolutas. Mas, exatamente pela complexidade desse tema, através das comissões onde já passou, ele já foi aprovado em primeiro turno, inclusive no plenário da Assembleia. Depois, ao final, ele está agora esperando a sua aprovação em segundo turno, para que ele seja aprovado de uma vez por todas. Mas, do início até no estágio que ele está hoje, coronel, ele já se transformou, já saiu de terras devolutas e já faz uma discussão muito ampla internamente com todos os tipos de regularizações fundiárias que nós temos no Estado de Minas Gerais. E, quando ele nasceu, em 2016, ainda nós não tínhamos ainda em vigor a legislação federal A13465, que é a Lei Federal de Terras Evolutas. Então, em um dos substitutivos que ele passou aqui na Casa, que foi aprovado aqui na Casa, já contemplamos, inclusive, avanços que existiam na legislação federal, por exemplo, na área urbana, a demarcação urbanística, que é, por exemplo, uma forma de desburocratizar e de facilitar a regulação fundiária, por exemplo, em terras devolutas, porque, quando nós falamos assim, terras devolutas, a gente acha que é muito fácil, mas eu me lembro que, só de a gente discutir uma ação discriminatória para terras devolutas, ela existe um processo específico. Você tem que fazer a demarcação, você tem que abrir, dar tempo para que ver se pessoas interessadas apareçam, e isso aí nós perdemos meses e meses e meses apenas na ação discriminatória. Então, uma das pautas, um dos interesses, um dos pedidos que nós temos nesse projeto que tramita e que agora será cada vez mais reforçado com o que o Coronel Sandro traz para a gente agora, é, por exemplo, desburocratizar a ação discriminatória e outros tantos formatos para que facilite para o Estado poder fazer a regulação fundiária, seja de terras devolutas ou de áreas do Estado, fazendo sim doação para os prefeitos ou para os municípios. Com isso, o município arrecada mais, porque, obviamente, a cidade, você vai ter lá terrenos e terras onde as pessoas vão pagar impostos, porque hoje não pagam, a população fica extremamente feliz porque ela vai sentir que é dona, de fato, daquele terreno seu, que hoje ela ainda não é, e isso de terras devolutas. Agora, eu posso dizer, por exemplo, também de terras do Estado, deputada Celise, eu vou pegar um exemplo claro aqui, a cidade de Jaíba, nós temos o Projeto Jaíba, o Projeto Jaíba é o maior projeto de irrigação da América Latina. Nós temos lá hoje, parte ou grande parte do Projeto Jaíba, ele é feito, porque na época era da Rural Minas, e com a extinção da Rural Minas, hoje os proprietários, aquelas terras que eram da Rural Minas, voltaram para o Estado de Minas Gerais. Então, hoje, porventura, o Projeto Jaíba, grande parte dos produtores, eles não têm a documentação, porque o Estado ainda não passou a documentação para eles. Olha, ele já é o maior projeto de irrigação da América Latina. Imaginemos se todos esses tivessem esse documento na mão. A cidade de Jaíba e aquela região do Norte, como muitos sabem aqui, eles fazem parte da área mineira da Sudene, ou seja, o Banco do Nordeste fomenta aquela cidade, aquela região. Vocês não acreditam a quantidade de crédito que o Banco de Nordeste vem dando para aqueles produtores, para eles duplicarem ou até triplicarem a sua produção, se tivessem, por exemplo, essa documentação para que eles pudessem dar como garantia. Para vocês verem, então, Jaíba, o maior projeto seria o maior projeto vezes dois ou vezes três, porque cada um ia transformar cada vez mais as suas produções. Então, eu quero falar aqui de forma muito breve, e não quero aqui me alongar mais, presidente Coronel Sando, da importância desse projeto. E se Deus quiser, e ele há de querer, com o Coronel Sando, com todos os deputados dessa casa, com todos vocês que fazem parte agora, que estão nessa audiência pública, mas tenho certeza que vão levar essa informação para diversas outras pessoas, nós vamos sim, com a boa vontade do Governo do Estado, que eu vejo que hoje tem muita boa vontade, e estou aqui até curioso para saber qual é o projeto do Governo do Estado para essa pauta, eu tenho certeza que nós vamos sim dar felicidade para milhões de mineiros que precisam e aguardam a sua documentação para ter e para poder falar que aquela casa é sua. Parabéns a todos, obrigado e boa tarde. Obrigado, deputado Tadeu, parabéns pelo seu pioneirismo na apresentação de legislação, de proposição de legislação sobre esse tema aqui, que é muito antigo, acho que talvez mais antigo do que essa casa. Eu vou agora abrir as inscrições e nossos colaboradores estarão aí entre vocês, aqueles que se interessarem em fazer uso da palavra durante essa audiência pública, serão muito bem-vindos e teremos prazer em ouvi-los, mas se inscrevam com os nossos colaboradores, que irão passar aí perguntando a todos vocês. Bom, na sequência, então, dos nossos trabalhos, como eu disse aqui anteriormente, nós faremos agora a apresentação de cinco casos que, na nossa avaliação, são bem-sucedidos de experiências diferentes, que aconteceram em municípios também diferentes, e que mostram que essa regularização fundiária, ela é possível de ser feita, cada uma dessas experiências tem características muito próprias, e elas serão apresentadas aqui agora para nós, principalmente, que eu vou conhecê-las também, todos nós acreditamos, e para a gente fazer uma avaliação melhor de como isso se processa, como isso pode acontecer e como nós podemos nos inserir no processo de forma mais efetiva. Eu só pediria aos apresentadores que se esforcem para apresentar o assunto dentro de oito minutos, que seria o tempo ideal para a gente aqui na comissão. Está ok? Então, eu convido primeiro a senhora Jaqueline Ivone Rosa Silva, arquiteta e diretora de regularização fundiária da NMC Projetos e Consultoria Limitada. Por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer ao deputado Coronel Sandro pelo convite, me sinto muito honrada por ter sido convidada para falar de uma questão que a gente trabalha há bastante tempo, e eu também vim para dar uma leitura mais técnica dessa questão, dessa questão da regularização. Dá para ampliar ali? Colocar na apresentação. Quem está operando? Isso, pronto. Eu sou arquiteta, sou arquiteto urbanista, trabalho com regulação fundiária já tem uns 20 anos, até antes do Estatuto das Cidades, desde 1997 a gente trabalha fazendo a regularização fundiária de áreas públicas, e hoje eu estou como diretora de regulação fundiária de uma empresa que também trabalha com regulação fundiária há uns 10 anos. Deixa eu ver. Aqui. Também não. Espera aí que não está... Ah, está. Só falar rapidinho da empresa, ela já foi fundada em 2008, trabalha com projetos de regularização desde 2009, com a Lei 11.977 e agora com a Lei 13.465, de 2017. Já entregamos 2.139 escrituras registradas e temos 8.376 escrituras em andamento em diversos projetos aqui em Minas Gerais. Pode passar. A minha pauta aqui, eu vou focar na questão técnica, de experiências, vou apresentar duas experiências rapidamente e apresentando também alguma nova forma de financiamento, que eu acho que é a questão que a gente tem que discutir bastante, porque a gente tem um marco legal hoje, que é a Lei 13.465, que facilita, que facilitou bastante a questão da regularização, ampliou o leque de trabalho de todo mundo, mas não tem financiamento, se considera que o município vai resolver o problema. E a gente sabe também da realidade do Brasil, que os municípios não têm recursos, pelo menos a grande maioria. Claro que existem municípios que têm equipe técnica e dinheiro. Tem, mas são uma minoria. Então, a gente tem que falar como Brasil, solução para o Brasil. Então, a gente tem que falar mais sobre essa questão do financiamento também. Os motivos da regularização, eu nem vou repetir, porque, como tem oito minutos, eu vou passar. Mas pode passar. Mas o resultado, eu queria só levantar uma questão importante, que a irregularidade fundiária, ela não afeta só os pobres. Os pobres são afetados principalmente pela questão da falta de política de habitação no Brasil, que nunca houve. Quando houve, houve pequenas porções de tempo. Mas a solução do pobre para moradia tem sido a favela, tem sido na beira do córrego, tem sido comprar lote barato. Lote barato é lote irregular, sem infraestrutura. Tem sido essa a solução. Então, é um dos grandes motivos. Mas a irregularidade não pega só a população pobre, pega a população de classe média e a população rica também. A gente vê vários condomínios de alto luxo, irregulares. Então, essa lei não é só para atender também, não é só o público de interesse social. Também existe a população que pode estar acessando e pode estar resolvendo também os seus problemas de regularização, de irregularidade. Os benefícios, apesar do trabalho ser muito complexo, a gente tem um grande retorno político para quem resolve fazer, porque é exatamente pelo fato que foi falado aqui, porque ninguém faz. Porque são poucos os que fazem e todos têm irregularidades no Brasil inteiro e em todas as cidades. Apesar do estudo da Fundação João Pinheiro dizer que tem 36% de irregularidade no Estado de Minas, acredito que esse número esteja subestimado, porque nós conhecemos cidades em Minas que são 100% irregulares. Então, esse índice é muito alto. Podemos afirmar, sem errar, que todas as cidades brasileiras têm índices de irregularidade. A gente tem também, com a regularização, o aumento da receita municipal, ITBI, ISS, IPTU. Não porque você deixa de cobrar IPTU ou vai cobrar IPTU a partir da regularização, mas pela valorização dos terrenos, que você vai ter esse acréscimo de arrecadação. Tem o aumento também da cartilha, da carta de clientes, do cartório, ordenamento territorial para o município. Tem município, que é um dos que eu trabalho, que não tem planta da cidade. O que tem no cartório é uma gleba registrada com a matrícula em nome do município. Não tem uma planta na cidade. E isso não é só na cidade que eu trabalho. São várias cidades essa situação. Então, acaba sendo também um instrumento de ordenamento territorial para o município. Poder cobrar IPTU, poder fazer lançamento dos seus imóveis lá. A valorização dos terrenos também é imediata. Você comprar um terreno com escritura é um valor, um terreno sem escritura é outro valor. Então, nós também já temos uma distribuição de renda. Acessibilidade ao crédito, que também já foi falado, muito falado. Dinamização do mercado imobiliário, geração de emprego e renda. Quando nós somos donos, nós melhoramos a nossa casa, nós pintamos ela, nós fazemos reforma na casa. Aí eu posso dar emprego para o pintor que mora no bairro, ou para o pedreiro que mora ali também na cidade. Acaba gerando também emprego dentro da própria cidade. Também temos a questão do desenvolvimento econômico, que fica estagnado. Também foi muito colocado aqui pelos deputados. Essa estagnação econômica que a irregularidade causa no mercado. Cria um mercado morto, que tem que ser dinamizado. A política de habitação, a regularização fundiária, como também foi falado, não é uma política cara, é uma política de habitação barata. Porque você construir uma casa, custa R$ 50 mil, R$ 50 mil, mais o terreno, mais R$ 20 mil, R$ 30 mil. Mas a regularização é R$ 1.000 por lote, R$ 1.200 por lote. Então, é um valor muito acessível, é o valor de um celular, que as pessoas podem dividir em 12 vezes, igual ao celular. Então, acho que é uma coisa acessível, no meu entendimento. Temos também o beneficiário, sem falar na questão de tanto que o beneficiário ganha com a sua dignidade e segurança, de que não vai ser expulso e que não vai receber uma hora de despejo no dia seguinte, ou em algum dia. Então, vai dar uma segurança para ele também nessa questão da dignidade e cidadania. Outro, pode passar. Experiências. Vou falar de duas bem rápido. Uma é em Ribeirão das Neves, com o financiamento do PAC. O PAC é um financiamento que já acabou, não tem mais para novos financiamentos, mas que, além de financiar a infraestrutura, ele financiava também a regularização. Pode passar. Ribeirão das Neves tem o bairro Fazenda Castro, são quase 4 mil lotes, 3.500 lotes, localizados ali na divisa com esmeraldas. Pode passar. A planta dominial, que são três associações, são as donas. Uma associação chama-se em casa, a outra é a favifaco e a outra é a amabel. Sem casa é aquela área verde, maior, laranja é a favifaco e rosa é a amabel. Pode passar. No diagnóstico urbanístico, o sem casa, que é aquela área maior, são 2.500 lotes. O sem casa era um loteamento aprovado e registrado no cartório. Ele estava regular? Não. Na hora que foi fazer a sobreposição da planta aprovada e registrada com a planta real de ocupação, descobrimos que ele estava completamente regular, que os lotes de 400 metros que foram aprovados agora eram de 200, áreas verdes praticamente todas invadidas, e apenas o sistema viário tinha sido preservado. Pode passar. A solução foi que, na área do sem casa, onde existia ainda o dono ativo ali no bairro, foi feita uma parceria com o loteador, ele foi favorável à regularização, ao processo, e fizemos um projeto retificador do parcelamento para aprovar 2.475 lotes. Foram entregas 1.529 escrituras registradas, com escritura particular, com interveniência da prefeitura. Na Favifaco, que é aquela área laranja, que mostramos no mapa, foi feita a demarcação urbanística, o projeto de aprovação, e foram feitas as entregas das escrituras, também registradas. O proprietário não apareceu, não impugnou, então a regularização seguiu, sem a participação do loteador, do dono da terra. No terceiro, já aconteceu completamente diferente. A Amabel foi feita a demarcação urbanística, foi feito o projeto de parcelamento, 624 lotes, mas foi impugnado pelo proprietário. O proprietário impugnou, não foi favorável à regularização, e tivemos que fazer um acordo com o Ministério Público, envolvendo o cartório, o proprietário, a prefeitura, para poder dar uma solução de regularização daquela área. Então, vocês veem que há complexidade, que cada área deu uma solução diferente, então, a gente vê que não é receita de bolo. Cada caso é um caso que tem que ser analisado de forma multidisciplinar, integrada, para chegar em uma solução. E, mesmo assim, tendo dinheiro do financiamento, participação dos moradores, ainda é possível que alguma coisa aconteça para impedir o trabalho. Então, isso pode acontecer. As lições aprendidas naquele trabalho foram muito interessantes. de a gente primeiro entender que regularização não é produtos de arquitetura e de engenharia, planta, memorial, levantamento, diagnóstico. Regularização é um processo onde vários atores atuam nele e que precisa de alguns produtos muito técnicos. Então, estou assentando isso, porque, às vezes, percebo, quando converso com algumas prefeituras, eles falam que vão fazer a regularização, vão contratar o arquiteto para fazer as plantas. Não vai resolver. Não vai resolver. Ou vão chamar um advogado para resolver o meu problema de regularização. Não vai resolver. Porque a solução tem que ser analisada, ela é multissetorial. Mesmo ali no Sem Casa, o Sem Casa estava aprovado e registrado no cartório, legalmente estava tudo certo. Quem apontou a irregularidade foi a questão urbanística. E aí precisou-se fazer uma série de atividades e ações jurídicas para resolver o problema. Então, é uma coisa... Como eu sou técnica, eu sempre tenho que enfatizar isso, que regularização não é como ir na padaria e comprar um pão. Ele vai demorar para ficar pronto. E eu vou precisar de um advogado, vou precisar de um arquiteto, vou precisar de um engenheiro, vou precisar de um engenheiro ambiental, vou precisar de um agrimensor para fazer os levantamentos, e vou precisar da gente da área social. senão eu não vou conseguir entender o problema e nem dar a solução para ele. E um coordenador que amarra as pontas. Exatamente. Pediria a senhora que concluísse, por gentileza. Vamos lá. Vargem Alegre... Pode passar. Vargem Alegre é um município na região de Caratinga, que a área toda é pública, e o prefeito fez uma carta-consulta para conseguir dinheiro para fazer a regularização fundiária no BNDES, via BDMG, aquele programa PEMAT. Só que o PEMAT fechou a porta, fechou o financiamento. O prefeito, para poder conseguir viabilizar a regularização, fez uma audiência pública lá com os vereadores, com os moradores, e os moradores falaram que queriam muita regularização e que poderiam pagar por ela. Pagar por ela, pagar os serviços técnicos. Pode passar. Vou passar mais rápido. Então, está sendo feita uma regularização por adesão. É REURB-S, e, através da instituição do preço público, que foi aprovada na Câmara como lei municipal, as pessoas podem aderir voluntariamente. Quem quiser sua regularização, ela adere de forma voluntária. Aí ela paga em 12 vezes para a prefeitura, e a prefeitura faz a contratação dos serviços técnicos para poder chegar no resultado. E a média dos contratos lá está dando R$ 900 por contrato, dividido em 12 vezes, dá menos de R$ 100 por mês. Pode passar. Essa é uma vantagem. Eu tenho vantagens e desvantagens. Esse processo é uma experiência nova, inovadora, e contou com o apoio dos vereadores e dos formadores de opinião da cidade. É uma maneira que a prefeitura avalida e apoia as empresas que vão fazer o trabalho, estabelece um elo de confiança. E é uma vantagem política também para a prefeitura, porque ela fica como protagonista do processo, é ela que está dando direção a isso tudo. E, no preço público, a prefeitura também tem o controle da empresa. A empresa não vai receber nada que ela não tenha feito, que ela não tenha executado. É uma vantagem. A desvantagem é muito em cima mais da empresa, porque a empresa não tem garantia que as pessoas vão aderir, ela vai ter que trabalhar considerando que as pessoas vão aderir em algum momento do processo, então, ela tem que ter um caixa muito maior do que o habitual. O trabalho é dividido em etapas, município todo dividido em etapas para poder ir fazendo, dando corpo ao trabalho. Próxima. E ali, por exemplo, está georreferenciado a adesão. Essa adesão lá no início do processo, semanalmente a gente faz esse controle, e hoje nós já temos 30% da adesão da população, da nossa meta lá. Seriam isso as duas experiências que estou apresentando rapidamente. Muito obrigado, Jaqueline. Foi elucidativo. Só um esclarecimento adicional. Nesse caso de Ribeirão das Neves, o custo médio por unidade, quanto foi, por gentileza? Em Ribeirão das Neves, foi por volta de R$ 800 por lote. Mas por que também? Muito lote. R$ 4.000 lotes. Então, isso, quando você divide... Quanto maior o número, menor o preço. Se eu fizesse, por exemplo, o mesmo trabalho com os mesmos profissionais, uma área de 50 lotes, não seria R$ 800 por família ou por lote. Entendi. Seria R$ 2.000. A escala ajuda muito. A escala ajuda muito. Obrigado. Vou passar a palavra agora para Dalmar Moraes Duarte, diretor de regularização urbana do município de Lagoa Santa. Por gentileza. Obrigado pelo convite, deputado Coronel Sandro, pela iniciativa da audiência. Eu digo que o deputado Tadeu está correto quando afirma que aqui, apesar de a gente estar na comissão de municipalização, poderíamos estar aqui também membros da comissão de segurança pública, membros da comissão de cidadania, porque regularização fundiária é, antes de mais nada, entregar títulos, fundos, entregar a propriedade imóvel, entregar a cidadania. Lagoa Santa não é uma cidade rica, ao contrário do que todo mundo pensa. 95% da nossa população recebe de zero a cinco salários mínimos. nós temos várias ocupações irregulares e nós aproveitamos da tecnologia que eu queria chamar a atenção aqui do representante do secretário, Manuel Vitor, para ver se a gente caminha nessa linha e agradecer a presença aqui do Gustavo, representando a agência. Nós estamos na região metropolitana, divino, estamos divino, companheiro antigo dessas causas, e a região metropolitana tem seis milhões e meio de habitantes. E eu acho aí que uns 36% disso, a 40%, a gente está falando aqui de dois milhões e meio de habitantes sem títulos. Então, esse é o nosso programa. A gente foi além da regularização fundiária, por quê? São tecnologias hoje acessíveis, viu, presidente? Talvez não para um município comprar sozinho, mas ele poderia fazer isso em consórcio ou associado nas associações municipais e município. Você precisaria de softwares de gestão e de internet, por exemplo, que você poderia comprar licenças multiusuários. Você compra uma licença para um consórcio regional, para uma associação, o preço seria de uma licença com três, quatro, cinco, 16 usuários, se tiver 16 municípios na área. Quem trabalha muito com isso, eu não vou fazer propaganda de software, mas são software de engenharia, pode passar, por favor. Então, a gente começou aí com... O programa, primeiro, nós tivemos que fazer um investimento muito grande em marketing, porque, como o presidente disse, o assunto é mais antigo do que a Assembleia. Então, a gente vai perdendo credibilidade. Então, o povo já não acredita mais que vai receber. O que a gente fez? Começou... Assim que saiu a medida provisória 579, a gente já correu atrás e apostou que ela viraria lei e criamos a Lei Municipal 3343 em cima da medida provisória. Criamos um decreto, estruturamos o município juridicamente. Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. A medida provisória e o que veio a transformar na lei que muita gente não gosta, muita gente acha que a lei facilitou demais, que atrapalhou. Não, nós não tínhamos outra solução, gente. Ou acaba com o que está aí e assume o problema, ou isso vai ser uma eternidade. Então, a lei veio para facilitar. A regularização fundiária hoje estamos no caminho dela. Pode passar. Isso aí é a nossa lei municipal. Pode passar. A fase 1, cadastro social. A fase 2, a instalação da REUB. A notificação, isso é... O pessoal, isso é mais técnico, pode passar. Isso aí, nós criamos uma comissão única que, quando você faz regularização fundiária, você está dando licenciamento urbanístico e ambiental. Então, nós fazemos isso tudo dentro de uma comissão chamada LIRF, Licença Integrada de Regularização Fundiária. Pode passar. Esse aí... Pode passar. Está dentro. Esse aí já é um título. É uma jabuticaba brasileira. A regularização fundiária tem vários instrumentos. Você pode fazer por sessão de uso, concessão de direito de moradia, uso campeão coletivo, uso campeão individual. Você pode fazer por uma coisa que apareceu só nessa lei, e esse instituto não tem explicação doutrinária em lugar nenhum, que é a concessão do direito de regularização fundiária, que já é o reconhecimento da propriedade, ao invés da pessoa ficar esperando cinco anos. A gente usou isso em locais, sabidamente, que a pessoa já está lá há 50 anos. Pode passar, por favor. Essa aí é uma ata. Pode passar. Pode passar. Pode ir. O decreto já... É um decreto já aprovando o loteamento. E esse aí é o título de legitimação fundiária, que, basicamente, é o reconhecimento do que aquela pessoa tem. Pode ir, por favor. Isso aí é o modelo de planilha que vai para o cartório. O doutor Roberto está aqui, especialista. A gente não usa um papel, tá, gente? Todo o nosso sistema é informatizado e de uma maneira mais tosca possível dentro da informática. A gente fez uma planilha, que a gente usa isso aqui, um smartphone. No smartphone tem uma pesquisa, a pessoa responde à pesquisa, não tem retrabalho, ele é filmado, fotografa toda a documentação, identidade, CPF, nome, tudo o que a gente precisa da família, o cadastro, o sócio, econômico e efetivo. E o registrador, a pessoa que vai lá, já faz o cadastro, ele já sai com o nome, endereço, e já gera essa planilha para a gente, que é o que o cartório pega para registrar. Pode passar, por favor. Aí já é um registro pronto, nós já entregamos mil, estamos com cinco mil em andamento. nós temos uma equipe de 16 pessoas só, pode passar, por favor. Isso aí é ortofoto. Por que a gente é possível fazer isso? Lagoa Santa tem 273 quilômetros quadrados, nós temos a ortofoto de todo o município, de setembro de 2017, e toda georreferenciada. Isso é muito importante, porque os cartórios hoje trabalham com a ferramenta que as medidas têm que ter segurança jurídica. Então, onde que você encontra a dificuldade? Muitas vezes você faz a demarcação e o terreno aparece a leste, quando ele deveria estar a oeste do município. Então, não adianta fazer as coisas sem a segurança jurídica. Pode passar, olha para você ver, aí tem a ortofoto, só volta o anterior. Está vendo ali que já está uma planta quase traçada. Isso é o fato. É a foto do momento. O próximo. Dessa foto aí, é a anterior. Pode passar. Aí, no detalhe que eu consigo chegar, de aproximação, pode passar. Aí ele já vai entrando para mim com as medidas e com as referências ao tamanho do lote lá. Aí ele já está terminando para mim. Isso tudo, o próprio sistema já vai fazendo. Gente, eu não quero diminuir o trabalho do arquiteto, topógrafo, de engenheiro aqui, não. Eles são necessários dentro do processo. Mas o sistema é muito computadorizado. Pode ir. Aí já tem a planta do loteamento. A gente só tira as camadas de cima, que são as fotos, as casas e as referências. E está aí o loteamento que a gente já pode levar para a agência da anuência. E aí, com uma semana, quero reconhecer que o Gustavo está aqui, em nome da agência. Aqui, na região metropolitana, nós temos essa especificidade. E lá, na região também de Patinga, são duas regiões metropolitanas, que é necessário a anuência ou a dispensa da anuência da agência. No caso da Reúbe S, é a dispensa de anuência. Pode passar, por favor. Aí a planta, no detalhe, lote a lote, tamanho por tamanho, com seus divinos, limites e confrontações, de onde já vai sair o memorial descritivo do loteamento. Pode passar. Aí já a indicação de APP e áreas não suscetíveis de ocupação. Pode passar. Aí o bairro inteiro, já pronto. Esse bairro é uma ocupação, tem 880 imóveis entregues. E, mais importante, chamar a atenção, que é a função social da propriedade, moradia é a primeira e essencial. Mas aí a gente está regularizando templos, está regularizando comércios, está regularizando associações e serviços de terceiros. Então, a sociedade é complexa, como é o assunto. Então, dentro da regularização, cabe também você regularizar aqueles imóveis que estão ali de marrom, é porque estão desocupados. Sem imóvel desocupado, a gente não dá titularidade, porque ele está sem função social. Ele fica em nome do município. Pode passar. É o mesmo bairro, aí com a ocupação dele já pronta. Pode passar, por favor. Memorial Descritivo, lote a lote. Pode ir. Cadastro socioeconômico. Isso é feito, gente, na prancheta eletrônica. Tem esse objetivo. Pode passar. É isso aí. Nós criamos dentro de um tablet. O pesquisador vai para a rua com isso aí. Pode passar, por favor. Ele vai só preenchendo os dados das famílias aí. Pode não? Pode ir. Visitas, articulação com a rede, redução de análise de dados. Pode ir. A documentação que a gente exige dele lá. Pode passar, por favor. O agendamento de visita para quando a pessoa está fora. Normalmente, a gente vai dia de semana. Às vezes, pode estar trabalhando. Pode passar, por favor. E é o único documento que é feito, é o único papel que é exigido. Porque aí o cadastrado declara que ele é possuidor e ele assume toda a culpa se amanhã descobrir que há alguma fraude ou que ele declarou em lugar de outra em algum imóvel que, porventura, não é dele. Pode passar. Pode passar. A comunicação é muito importante. Vocês vão ver isso quando for fazer, porque o descrédito na regularização fundiária é muito grande, porque é um assunto que a gente fala, fala, mas lhe entrega o título. Pode passar. Aí são os formulários. Pode ir. Todo imóvel que o cadastrador passa, ele coloca imóvel vistoriado para que não tenha recadastro e ele não volte lá. E vai dando publicidade também. Por exemplo, se o imóvel é de alguém que está fora, está a passeio, chegou lá e viu o imóvel dele cadastrado, ele tem tempo de correr atrás e ver opa, eu não respondi pergunta, eu vou atrás. Pode passar. A gente usa esse selo. Pode ir. Publicidade. Pode ir. Pode sair da parte publicidade. Vamos para a parte plástica. Acabou. É isso. Enfim, nós conseguimos, pela ortofoto, ter um grau de precisão que é muito bom, porque a gente sai, nossa cidade hoje está toda digitalizada, a gente sai da medida do SAD69, que ela dá uma diferença de 50 a 100 metros, dependendo de onde está, e passa por uma medida muito precisa de topografia, que é o CIRGAS 2000, que os cartórios já usam. Então, os engenheiros e topógrafos e técnicos estão aqui e vão entender. Então, é difícil você fazer uma ortofoto, isso é um instrumento caro, mas ele é possível, desde que o secretário de tecnologia que está aqui na mesa, eu não sei onde foi parar o IGA, é tanta mexida que fizeram nas reformas, que eu não sei onde que o Instituto de Geografia Aplicada foi parar, mas Minas Gerais era todo mapeado, sim, com plantas no papel, na mapoteca. Hoje nós temos o Estado, lá na agência metropolitana, a região metropolitana é muito bem documentada, nós já estamos tirando também dos loteamentos a parte de papel, nós damos a licença, junto com a agência, a licença nossa, ela é conjunta, para o nosso loteamento, simplificado, não tem papel mais, o loteador entrega as plantas todas, ela é em meio magnético e faz a assinatura digital. Então, assim, um caminho que a gente tem é, do Estado, ajudar os municípios ou organizar as regiões que não têm condição de ter uma ortofoto, uma foto com o georreferenciamento, a obter essa foto. É caro, não é barato, mas, com a vontade política, é possível. Um município só, obviamente que ele não vai conseguir, mas pode ser feito voo de drone, pode ser voo tripulado, e o avião que faz o voo, para ele, tanto faz ele fazer um voo em 100 quilômetros quadrados ou 200, ou 300, ou 800. O preço vai custar o mesmo, um pouco mais, só na hora de fazer a renderização dessa foto, de fazer o tratamento dessa foto. Vocês podem ver, na sua ortofoto não aparece ninguém, você tem que tirar as pessoas, você tem que preservar a imagem, então tem um tratamento de laboratório, isso demora mais um pouco. Mas, a partir daí, foi possível a gente eliminar do processo todo e qualquer necessidade, construção de terceiros. Não que elas não são boas nem necessárias, são sim. É porque nós, com poucas pessoas, dez entrevistadores, uma engenheira, um arquiteto, dois estagiários de engenharia, e essas dez outras pessoas são assistentes sociais que fazem a consulta, a gente conseguiu já entregar dois mil títulos, e vamos entregar, no final do nosso processo, com 100% regularizado, em torno de oito mil títulos, a partir do investimento em tecnologia, a gente está conseguindo fazer uma regularização do início ao fim, aí é um apelo que eu faço, presidente, ela para muito mais no cartório, isso tudo é gratuito, a gente está falando de Reubres. Entendi. Essa era uma pergunta que as pessoas gostam de saber. Quanto é que custa esse negócio? Primeiro, para o município e para a pessoa. Para o cidadão, nada. Pois é, e para o município. Para o município, nós gastamos 370 mil, aí quem tiver pode fazer 370 mil na Ortofoto, e a gente investe em torno de 35 mil com salários e custos dessa equipe mensal, mas ela está lá para fazer outros serviços, além de nada. Além disso. Além disso. E quantos lotes regularizados? 8 mil no final. Então serão esses 300 e... É 35 vezes 24, em 24 meses a gente termina, dividido por 8 mil. Você tem já uma estimativa aí? Já fizeram as contas aí? 45 reais por lote. 45 reais por lote, ao final? Ao final. Essa está barata demais. Não, foi isso para mim. Não, 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 ele fez a conta da imagem. Ele agora faz aí 24 vezes 35. Não, faz a conta certa aí para a gente... Mais o custo da equipe. Eu já ia pagar um tanto aqui do meu bolso. Eu já ia pagar do próprio bolso. Ah, vai, vai, é isso aí. Vezes 24 meses, que é o que a gente vai gastar. É o custo da minha equipe mensal. O que é o custo da equipe mensal? O que é o custo da equipe mensal? O que é o custo da equipe mensal? É, divide por 8 mil. Desculpa, meu assessor de assuntos matemáticos aqui, está em bola. Está tomando pau aí, mas vai lá. Mais 370, divide por 8 mil. Se fizer em consórcio, presidente, fica muito mais barato ainda. O problema é a calculadora. Alguém tem uma outra calculadora aí? Olha, é 35 mil que eu gasto com a equipe, vezes 24 meses, que é o que eu vou demandar essa equipe. Ok? 151 reais e 25 centavos por imóvel. 151 reais ainda. Agora, o investimento principal, oneroso, é a Hortofoto, porque o pagamento... Que é esse do 300... Nós gastamos 370 mil em uma área de 273 quilômetros quadrados. Certo. Que a meta aí são 8 mil... 8 mil imóveis. 8 mil imóveis. Mas eu tenho todo o meu território debaixo do meu oito. Se quiser expandir ainda mais. É, nós temos... Então, assim, disso não foi só Hortofoto. Nós conseguimos implantar uma monografia de topografia. Então, a gente tem 273 marcos. Então, qualquer topógrafo, qualquer arquiteto, qualquer pessoa que chegar em Lagoa Santa hoje, ele consegue triangular um ponto de referência A, B ou C. Esses marcos são todos georreferenciados e consegue identificar o lote dele onde ele estiver. Entendi. São um marco a cada quilômetro quadrado pelo município. Todos eles registrados na monografia, segundo a norma do IBGE. Isso vai virar o nosso mapa oficial. Oficial. Você está incluindo aí o cadastro do proprietário, a medição e a expedição do título, não é? Isso, estou incluindo porque eu não vou fazer propaganda do software. Mas, quando você tem a Hortofoto, com um estagiário, se ele for bom, ele te dá todas essas medidas. Às vezes, doutor Roberto, ele precisa ir no campo porque tem uma árvore em cima, você não consegue ver onde está a divisa. Então, ele vai lá duas, três vezes conferir as divisas. E esse cadastro, você usa a estrutura da prefeitura ou tem incluído nesse valor? 100% da prefeitura. O cadastro é uma coisa mais simples do processo, porque ela nada mais é do que uma planilha eletrônica desenvolvida para o smartphone. Então, não tem incluído o cadastro, você usa a própria estrutura da prefeitura. A estrutura de acesso social da prefeitura. E você, lá em Lagoa Santa, você tem 8 mil imóveis irregulares? 8 mil imóveis irregulares, inclusive a doutora que falou, que me antecedeu. Jaqueline. Jaqueline, isso a gente está falando de Reurbe S. Quando a gente fala aqui dos outros condomínios, nós tínhamos 82 imóveis que, desde 2010, que a gente já vem trabalhando com essa regularização. Só esclarecer para as pessoas aqui, o Reurbe S. É social, interesse social. Social. Esse não paga a taxa de cartório? Paga nada. Não paga nada. É o 0,800. 0,800 para o cartório. Perfeito. E o outro é o Reurbe S. É. No E, e tanto no S, presidente, é importante que, onde for a área de concessão da Copasa, no Reurbe S, por que está saindo esse preço para nós? Porque nossos imóveis já estão urbanizados. Então, não tem aí o custo da urbanização. Então, onde é a área que é a concessão Copasa e SEMIG, os municípios teriam que ter essa parceria com as concessionárias para que pudesse fazer a urbanização. O mais caro da regularização fundiária é a urbanização onde ela tem que ser feita. O presidente, só para me fazer uma pequena observação. Olha só, para você ter uma ideia, eu sei que lá do Valadares, na cidade ao lado de Belo Horizonte, uma cidade rica, da grande BH como Lagoa Santa, tem 8 mil imóveis, ReUBS, quer dizer, imóveis de interesse social, que não estão regularizados. Aí você imagina o norte de Minas, a questão lá do... Tem cidade inteira, como diz o Itadeu. E aí eu vou, inclusive, fazer uma sugestão, presidente, a presidenta também, para a gente depois fazer uma visita lá, para a gente conhecer em loco o trabalho que ele está fazendo lá. Eu acho importante. Já fica, prepara o requerimento aí de uma visita, viu, da comissão. Presidente, inclusive, o senhor desculpa aqui a liberdade, mas está ao meu lado aqui um dos conterrâneos que é em casa lá, o Bartô. É, está regular, Bartô, o seu imóvel. O seu imóvel está regularizado? O meu está... Não está bom. O dele é um descontroleiro. É, não é? Terminou, Roberto, as dúvidas? Obrigado, obrigado. Só para fechar, uma pergunta que a consulta... Eu só queria falar do cartório, aproveitar que o doutor Roberto veio para a mesa. Ah, sim, mas é um minuto, dá para falar sobre o cartório? Sim, eu só queria... Então, você já responde aqui, me encaminharam a pergunta aqui, se o Google Earth não forneceria imagens... Não, não tem precisão. O Google Earth está a 10 mil pés, a Ortofoto está a 100 mil pés. Respondido. Nós estamos com mil vezes mais baixos. Para concluir, um minuto sobre o cartório aí, por favor. O cartório do Lagoa Santa é muito parceiro nosso e tem que ter essa parceria institucional, mas, como é tudo gratuito e eles têm serviços que não param, que são os registros, se abrir matrícula de 800 imóveis, 0,800, obviamente que o tabelião precisa sobreviver, tem família para tratar também. Então, ele deixa um pouco esse serviço e vai fazendo nas horas várias. O interessante seria que o cartório tivesse uma celeridade maior na hora de registrar isso, porque, do momento que vai a demarcação fundiária, a demarcação do imóvel, até a aprovação com as anuências da agência, tem demorado entre quatro a seis meses para sair o registro. Presidente, só para esclarecer, o cartório lá é o Danilo, que é o titular do cartório lá, é um juiz, ex-juiz, que fez concurso para cartório. O que acontece, mas eu acho que ele tem que dar prioridade a essa questão, é que o cartório, lá na Lagoa Santa, eu até acredito que não, mas tem pequenos cartórios no Norte de Minas, e quando você fala em cartório, tem mais cartório em Belo Horizonte, Júlio de Fora, Governador Valadares, Vissó. São realidades diferentes. Mas são cartórios, porque eles têm uma estrutura para poder fazer 10, 15 registros por mês, às vezes. Aí, quando chega uma regularização fundiária de 500, 600 títulos, ele não dá conta de fazer. Mas eu acho que com o Danilo a gente pode conversar com ele. Eu queria deixar de publicar que o Danilo tem sido grande parceiro, eu só estou dizendo, é uma solicitação, em termos da associação de cartórios, de priorizar o S. É um gargalo que a gente encontra no processo de regularização. Nesse modelo que a gente está trazendo, ele é um modelo muito automatizado. E as coisas andam rápidas. Andam rápidas. Então, a gente consegue fazer isso, vocês vão fazer a visita lá e comprovar em loco, e a gente poderia replicar esse modelo, talvez, Lagoa Santa não é rico não, doutor Roberto, lá tem 95%, recebe cinco salários mínimos. Mas é um modelo, presidente, que pode ser replicado nas associações regionais. Entendeu. Entendeu? Ou o secretário de tecnologia está aí, o GTEC talvez nos dê algumas plantas. Está certo. Vamos avançar aqui, que nós temos outras exposições. No dia do nosso visita lá, nós vamos convidar o Danilo do cartão. Vamos, vamos levar todo mundo lá. Vamos assim. Bom, Dalma, obrigado pela sua contribuição. Achei muito interessante. Fiquei até com um aperto no coração por causa dos arquitetos aqui, entendeu? Já tem esse troço aí que faz o trem sozinho, rapaz. Mas precisa deles, porque sem a ART não tem registro. Claro, vai precisar. Mas, então, agora, na sequência, gente, nós vamos convidar o João Luiz Teixeira Andrade, diretor-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Arço. Por favor, João Luiz. Boa tarde a todos. João, vamos tentar ficar nos oito minutos? Claro, claro. No dele, a gente expandiu um pouco, porque ele apresentou uma coisa, pelo menos para mim foi uma grande novidade, que eu não conhecia dessa forma. Acho que não vai, não. Gostaria de agradecer o convite, deputado, de cumprimentar todos os componentes da mesa. Aproveitando a deixa aqui do assunto dos arquitetos, queria também cumprimentar a nossa técnica, a Glaucena está sentada ali embaixo, que, com certeza, é a pessoa que tem competência e traz a bagagem que hoje eu vou apresentar aqui para vocês. Então, nós somos da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Arço, nós somos uma autarquia vinculada, hoje, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Nós somos irmãos da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte e temos a principal atuação dentro da questão do parcelamento, regulação do parcelamento do solo. E o que nos leva à competência também de regularização fundiária dentro da área de abrangência da agência lá no Vale do Arço, que reúne 28 municípios, uma população mais ou menos de 600 mil habitantes. Eu trouxe o caso aqui hoje de PAB, que é o caso de regularização fundiária urbana, não é agrária, não é rural. E aí acabou que eu trouxe um pouco mais sobre como é que a agência desenvolve o trabalho, como é que nós nos organizamos, mas, ao final, tem algumas considerações sobre o caso específico de PAB. Então, pode passar, por gentileza. Então, pode passar? Primeiro, essa matriz de responsabilidade, acho que ela é muito importante ser lembrada, porque é a base do trabalho, é a articulação entre as instituições. A agência, que está ali como a RMVA, a prefeitura, o cartório, e uma contratada que precisa gerar a imagem, que, como o secretário Dalmara aqui comentou, é a base do trabalho, é ter imagem disponível, a cartografia para poder desenvolver esse trabalho. Então, a gente tem um conjunto de ações, que a gente classifica como ações preliminares, que vão começar pela articulação dessas instituições todas, prefeitura, cartório, agência, a necessidade ou não de contratar imagens, a definição do tipo de reúrb, se é social ou se ela é de interesse específico, a definição da área específica, poligonal, que foi feita para poder receber a regularização, ou seja, quais quadras serão contempladas, até onde vai, nem qual bairro vai estar envolvido, etc. Um ponto importante também é o levantamento topográfico cadastral, que, no geral, é feito por meio de diversos, e, no caso, nós temos trabalhado com municípios que têm cartografia disponível lá na região do Vale do Aço. E estamos trabalhando também para viabilizar mapeamentos via drone, dentro da própria estrutura do Estado. Já existem algumas secretarias que têm equipamento disponível e que nós estamos viabilizando para poder fazer as imagens orto-retificadas, como o Dalmar que comentou, em um preço baixíssimo mesmo para o trabalho. Então, também tem o levantamento socioeconômico, que é muito importante, que é uma responsabilidade da Prefeitura, no geral, ela já tem uma equipe de assistência social, então, é basicamente otimizar essa equipe. Pois não, presidente? Então, essas equipes já existem nas prefeituras, e é só a questão de orientar o trabalho delas para poder desenvolver esse processo. Tem a pesquisa fundiária, que é desenvolvida dentro do cartório, para poder verificar ou não a existência de títulos, propriedade naquela determinada área que foi definida. E a questão da legislação municipal, que tem que reconhecer o tipo de reúrbe que vai acontecer dentro da poligonal que está estabelecida. Na segunda etapa, que a gente chama de auto-demarcação urbanística, tem a elaboração da planta, do auto-demarcação. Então, no primeiro momento, é definido qual o bairro, quais são os quarteirões que vão ser contemplados. É feita uma pesquisa prévia, o cartório responde se existe ou não registro de propriedade alguma dentro daquela área. E, em seguida, a gente consegue estabelecer qual vai ser o auto-demarcação que, de fato, vai receber a regularização fundiária. E aí, para isso, é elaborado um memorial descritivo. E esse auto-demarcação é registrado dentro do cartório após a notificação dos confrontantes. Então, basicamente, verifica-se... Lembra? Todos os proprietários ali, se tem conhecimento, são notificados da questão das poligonais, se eles estão de acordo com relação aos confrontantes e tudo mais. É um processo de consulta. E que, não havendo manifestação, o processo segue normalmente. Não havendo nenhum tipo de conflito. E aí, esse auto-demarcação é registrado via cartório. Na terceira etapa, a gente tem uma elaboração da planta de parcelamento do solo, que é feita pela agência. A elaboração desse memorial descritivo, que acompanha. As visitas técnicas para a conferência, que não adianta só ter imagem, como muito bem o Damar comentou. Também não é só o registro de responsabilidade técnica, o ART, mas também tem uma necessidade de fazer visitas em locos, de confirmar as medições, todos os confrontantes e tudo mais. E aí, no final, a elaboração da certidão de regularidade fundiária, CRF, que é o documento que o cidadão recebe para, de fato, registrar o imóvel lá no cartório, e o cartório abrir a matrícula do parcelamento. Tem outros pontos aí que eu vou pular, especificamente... Pode passar. Aí, o projeto de urbanização, é uma intervenção muitas vezes mais cara, e que a gente ainda não entra nesse mérito, então não vou me ater a esse ponto. E o último ponto é o registro da CRF, que, como eu falei, o cidadão já recebe essa certidão, e ele tem condição de ir ao cartório para poder solicitar a abertura da matrícula. Agora, eu entro no caso específico de Paba. Por gentileza, pode passar. Então, a gente tem o município de Paba, lá na nossa região metropolitana do Vale do Aço, é um município de mais ou menos 20 mil habitantes, que quase a totalidade desse município não é regularizada. Basicamente, essa é a grande... Essa imagem aí é a imagem da... A imagem da poligonal do município, da área urbana do município está aí na imagem. Basicamente, não existem registros de imóveis em toda essa área. Pode passar. Aqui, então, o processo de regularização lá no município de Paba foi concebido em oito etapas. Nós ainda estamos... Nós já encerramos a primeira, estamos entrando na segunda. A primeira etapa foi o bairro Nossa Senhora das Graças e a segunda vai ser o centro-leste. Pode passar. Aqui, no caso, é um ali embaixo. Aí vocês estão vendo ele destacado. Tem uma lagoa que ocupa mais da metade da área. Essa área tem cerca de 526 lotes, dos quais apenas nove estão registrados devidamente pelo cartório. Então, isso nos gera um trabalho de mais ou menos 517 lotes a serem regularizados ou em processo de regularização pelas agências. Na verdade, já são cerca de... São quantos, Cláudio? Ah, sim, de fato. O processo dele já está bastante avançado. Agora, o cartório está liberando os registros, as matrículas. Então, já teve mais ou menos uns 50 imóveis que receberam as matrículas esse ano, no mês de maio. Até o Paulo Maral esteve lá com a gente entregando algumas escrituras. Mas, basicamente, essas 517 unidades já estão no cartório para serem registradas. Então, o processo, basicamente, está finalizado. Agora, é só entregar a escritura mesmo para a população. Pode passar. Isso aí é uma matriz também de responsabilidade, que eu já comentei, basicamente, todos esses pontos. Mas, no caso específico dessa primeira poligonal para a IPABA, a gente já concluiu 100% do trabalho. Agora, somente aguardando o retorno do cartório. Pode passar, por gentileza. Também. Era a equipe envolvida. Nós temos a Glossiana Arquiteta, que está ali, eu e a Juliana Dornelas, que é uma advogada lá da nossa agência. Toda a equipe da prefeitura e a equipe... Ah, sim. No caso de IPABA, houve um contrato para poder fazer o mapeamento, as imagens do município. Esse mapeamento foi por TK e ele custou mais ou menos R$ 8 mil para essa poligonal. Isso dá um custo mais ou menos de... Deixa eu ver. Eu passei uma vergonha ali fazendo a conta, mas... Mas são basicamente R$ 8 mil de imagem, dividido por 517 propriedades, dá mais ou menos R$ 15,50 pela imagem. Em termos de equipe física, a gente usa basicamente a Glauciene, que é a nossa arquiteta lá, a Tieta Bia Juliana, um estagiário lá na agência, e a força de trabalho da própria prefeitura. Então, a prefeitura, como eu comentei, já tem uma equipe de assistência social, e aí é muito mais orientar o trabalho dessa equipe para poder ir fazer os levantamentos e poder ir a campo mesmo e fazer essa parte do levantamento. No mais, essa equipe basta, bem enxuta. Pode passar. Aí algumas imagens das entregas das escrituras desse ano, no mês de maio. Pode passar. Enfim, pode continuar. Aí tem algumas questões mais para debate, acho que não vou colocá-las aqui. Vou pedir para prosseguir. Tem mais uma poligonal no município de Paba. Pode passar, por gentileza. Pode. Poligonal 2, essa que eu quero. Ele, centro-leste. Próximo slide, por gentileza. Aqui é, no caso, a poligonal número 2. No município, como eu falei, o município foi dividido em oito etapas. A gente está entrando, então, na segunda, que está atualmente... É uma área de 203 mil metros quadrados, que tem cerca de 527 lotes. E aí esses lotes, atualmente, eles estão na pesquisa fundiária, em cartório, para poder verificar onde há ou não registro, matrícula aberta nessa área. Então, nós estamos aguardando o retorno do cartório para poder dar prosseguimento ao trabalho. Pode passar, por gentileza. Ali, como eu comentei, é a nossa matriz do projeto. Então, a gente está em andamento o levantamento topográfico cadastral. Mas o que hoje também tem esbarrado é na questão da liberação do cartório da pesquisa que foi feita, que está sendo feita lá. Pode passar, por gentileza. Pode passar os próximos dois aí. Eu queria só... Pode passar dois? Pode, pode, pode. Pode passar bem lá no finalzinho. Isso aqui que eu queria comentar. Então, nós temos hoje cerca de 500... Nosso portfólio hoje da regularização fundiária lá pela Agência Metropolitana do Vale do Aço, nós temos os dois que eu comentei de IPABA, que são 227 unidades no segundo e 517 unidades na primeira poligonal, dando um total de mais ou menos 1.044 unidades. Fora essa experiência em IPABA, a gente ainda tem, em Patinga, o assentamento Boston, que nós estamos em uma fase preliminar, com a prefeitura negociando e articulando as instituições envolvidas, que são mais ou menos 478 lotes, no município de São José do Goiabal, que é um município também, como o deputado Roberto Andrade comentou aqui, ele utilizou do mapeamento feito pela Universidade Federal de Viçosa, e aí a gente sabe do valor, que foi na casa de 60 mil reais para fazer o levantamento topográfico, na verdade, o mapeamento por drone. E aí, mais uma conta aqui por alto, os 60 mil da prefeitura para a imagem, dividido por mais ou menos 500 unidades, a gente tem uma média de 120 reais por imóvel. Por imóvel, isso. E aí o investimento da prefeitura em equipe, que, no caso, como eu comentei, ele já tem uma equipe de assistência social, depois é com um pouco mais um ou outro, e a equipe técnica de articulação é nossa da agência. Entendi. De coordenação. Mas, incluindo esses custos, não excederia muito a isso? Não excederia muito, é porque já estão na Folha. No caso, a Glaucene, ela é gerente de ordenação territorial, ela faz todos os análises de processos de loteamento, parcelamento do solo na região, e ela consegue coordenar a equipe da prefeitura ainda, assim, de uma forma bem tranquila. Entendi, para concluir agora, João Luiz, vamos lá. Eu só queria pontuar mesmo esse total aí. Então, hoje, o nosso portfólio é Ipatinga, São José do Goiabá, o Timóteo, são mais 47 unidades, 57 unidades, mais as 1.044 de Paba, a gente tem um total de 2.079 unidades em trabalho nesse ano de 2019. Deixa eu ver. Eu acho que pode encerrar. A gente tem algumas questões aí que a gente trouxe para o debate, mas que a Glaucene vai abordar no momento oportuno. Agradeço a oportunidade. Devolvo a palavra aí ao presidente. O João, você já é o segundo que menciona a questão do cartório. para o Roberto, que é a área específica dele aqui. Como eu não sei nada, eu vou até pedir que você me esclareça um ponto assim. Quanto demora para fazer um título lá no cartório, assim, se isso é padrão ou depende? Pela lei, tem só, tem, não é? Tem. Pela lei, deputado coronel Sandro Cartório, tem 30 dias para entregar o registro. Não, 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 não é pela lei, não. Se eu falo assim, o trabalho, o funcionário está lá, olha, com quanto tempo ele demora para fazer um título, para produzir o óleo, esse título está pronto. Não, isso é rápido. O problema é que ele entra em uma fila de protocolo. Os títulos são protocolados e aquele que recebeu o protocolo primeiro é registrado. Mas ele tem 30 dias... Oi? Ah, é? Então, desculpe. A Ana, lá do cartório de Mariana, me corrigiu. Obrigado. 60 mais 60 que é o prazo. Só isso. É, não, porque, assim, eu queria saber se seria muito a gente estabelecer meta, assim, para cartório dentro do projeto de lei. Não. Porque, pelo que você me falou aqui, parece que, o quê? É uma hora que um funcionário gasta para produzir um título lá dentro? 30 minutos ou uma hora e meia? Esses prazos são da Lei 6.015. Não, não, eu entendi. Os prazos eu já entendi. Eu estou querendo assim. Se gasta-se 20 minutos para fazer um título, por exemplo, não sei se é isso, eu estou aqui especulando, mas que seja meia hora ou uma hora. Poderia ser, por exemplo, estabelecer para os cartórios, já que o tempo médio de produzir um título desse é 30 minutos, seria razoável produzir dois por dia, por exemplo. Não sei, para definir uma meta. Porque a reclamação, e eu já vi caso, é que demora até anos para expedir o título. Não sei se procedem todas as reclamações, viu, gente? Com muito... Não, não, eu só estou reproduzindo o que me falaram. Não estou dizendo que é a verdade. Sim, eu estou falando a partir do momento que está tudo ok. Sim, pois não. Só queria fazer um comentário. Eu tenho a impressão que a parte que mais demanda tempo é a consulta prévia, a primeira etapa. Porque, basicamente, cada cartório tem uma tecnologia, tem uma estrutura, tem uma equipe, e é necessário, algumas vezes, uma pesquisa manual em livros de 50, 60 anos, que estão arquivados e tudo. Eu acho que o aspecto que mais pega é... Porque, quando a regularização começa a rodar mesmo, aí ela ganha uma velocidade. Mas, para ela iniciar, essa pesquisa prévia, onde se define ali qual vai ser a área-alvo, e se faz uma pesquisa prévia, se há ou não algum registro naquela área, isso ali demanda tempo. Estava comentando aqui com o deputado Virgílio que, no caso dessas entregas de PAB, é esse protocolo do ano passado. Eu comentei com ele, já estava recém-eleito, esteve lá na região e tudo mais. E é um processo, então, que nós conseguimos entregar com o quê? Basicamente, uns sete meses. Para toda a finalização. Presidente, só para esclarecer aqui a sua dúvida, a questão do cartório, o prazo para entregar depois o título registrado, a menina de Mariana me corrigiu, é 60 mais 60 dias. Esse prazo, apesar de ser 120 dias, é um processo demorado, mas não vai atrasar a vida das pessoas. O problema é, sim, que nós temos que trabalhar os cartórios, é isso que ele falou. Ele foi no ponto. É quando o cartório tem que fazer o levantamento daqueles títulos, daqueles imóveis que estão registrados, que não estão. Isso é que é trabalhoso e que demanda um grande serviço. Isso é que nós temos que trabalhar para que o cartório entregue para a prefeitura, que é o primeiro passo da regularização, é o levantamento dos cartórios. Isso é que demora, isso é que atrasa. Depois da documentação pronta no cartório, demora 30, 60 dias. O prazo está razoável. Está bom? Bom, quero agradecer, João Luiz, obrigado pela sua contribuição. Nós vamos passar a segunda fase da terceira parte aqui, abrindo um parênteses, só para votar um requerimento, enquanto nós temos quórum. Passa-se à segunda fase da terceira parte da reunião, compreende recebimento e votação de requerimentos. Requerimentos apresentados pelos deputados. Deputado Roberto Andrade, deputado... Deputado Coronel Sando, deputado Bartô, deputado Tadeu Leite, deputado Virgílio Guimarães. Bartô, já falei apresentado, Bartô também. Os deputados que subscrevem requer a V. Exª nos termos regimentais seja realizada visita ao município de Lagoas Santa para conhecer o projeto local de regularização fundiária. Os deputados e as deputadas que aprovam em votação o requerimento. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Dando continuidade aqui, eu convido agora para fazer uso da palavra o senhor Valsir Boas Fonseca Júnior, gerente de projetos do Instituto Nacional de Apoio à Gestão Pública, INAGESP. Eu peço para manter o tempo de oito minutos. Certo, Valsir? Um abraço. Vamos lá. Boa tarde. A vinda minha aqui vai ser um breve relato. Não é uma apresentação, justamente porque é uma proposta em andamento. Para mostrar o quanto é importante essa reunião aqui hoje, essa sintonia entre os cartórios, os municípios e a Assembleia, principalmente esses três atores e também a promotoria, porque o Reúbe, esse ano, é uma lei, como foi dita, de 2017, mas esse ano ficou muito em evidência. Tão em evidência que esse breve relato meu é para falar que empresas privadas já tendem a apoiar o Reúbe em alguns municípios. E eu vou sintetizar aqui de forma rápida a questão em Brumadinho, que a Raquel está aqui, presente? Raquel? Em Brumadinho não é simplesmente por questão da tragédia que as empresas estão demonstrando esse apoio. O município de Brumadinho já vem realizando, de forma bem organizada, a regularização fundiária urbana, mas a demanda é grande. Então, há quatro mãos, juntamente comigo, que faz parte do INAGESP, com o Instituto Nacional de Apoio e Gestão Pública, nós estamos desenhando um projeto, já com a parceria privada, para o financiamento dessa iniciativa. Então, Coronel Sandro, existem empresas privadas que querem cumprir o seu papel social, colaborando com o Reúbe nos municípios. Então, o diálogo dessa lei pode ser mais amplo ainda, porque esperar o recurso do Estado vai ser complicado, das prefeituras, mais complicado ainda, e o processo é complexo. Por mais que se pareça simples, até a demanda é complexa, porque, quando a gente vai para o campo visitar as famílias, tem gente que não tem e não consegue enxergar a importância de ter. Por mais que esse ano esteja um boom do Reúbe, tem gente que não consegue ver, pensa assim, mas eu vou ter que pagar imposto, vocês querem que eu pague imposto, a prefeitura agora vai me cobrar. Se eu fizer isso, qual a vantagem? Eu estou vivendo aqui e não estou tendo nenhum problema, vivi até hoje. Infelizmente, essa é a realidade, principalmente no interior. Então, não é só o fato, a importância para o município, a gente já viu, e parte da sociedade também tem esse desejo. Mas o trabalho, desde a parte social até a parte técnica, é muito complexo e amplo. Então, todas as possibilidades que se possa discutir nessa nova lei é importante. Então, eu falo dessa experiência em Brumadinho, onde serão 15 bairros, são mais de 3 mil unidades, que nós estamos fechando, não é, Raquel, o projeto, e vai ser financiado por empresas privadas. E não é pelo clamor social da tragédia, não. É porque as empresas viram a importância do Reúbe para o município, para o desenvolvimento, para a organização e para as políticas públicas. E, como a prefeitura de lá já é bem sintonizada e bem organizada, quando eles viram aquilo, eles falam, não, a gente não vai estar arriscando, ou não é uma possibilidade de van, é uma coisa realmente importante. Então, acho que a lei, o que o senhor está fazendo aqui hoje é fundamental, quer ouvir a população, porque vai ser muita nuância, cada município é uma situação, cada morador é uma cabeça, é um mundo diferente. Mas essa audiência e muitas outras que foram fazendo é fundamental, porque o cartório, por exemplo, alguns têm o entendimento, mas tem cartório que ainda não tem, está tendo uma certa burocracia, mas não é por má vontade, é porque, muitas vezes, a pessoa pensa, eu vou fazer o Reúbe, eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu vou montar. E, às vezes, chegam as peças no cartório também, toda incompleta ou errada. Aí, ou erra na prefeitura, erra no cartório, e isso complica. Então, tem empresas aqui com experiência, o INAGESP já tem essa experiência, tem uma equipe que tem esse suporte. Desculpe o nome da doutora, arquiteta. Jaqueline. A Jaqueline mostrou também a importância dessa experiência, porque esse ano vai ser o ano do boom do Reúbe, mas é importante que tenha mais audiências para que vocês possam conduzir os rumos junto com a agência metropolitana e outros consórcios de municípios, porque é válido, é fundamental, mas é preciso essa atenção. E, mais uma vez, pelo trabalho que a gente já tem, o INAGESP com a política pública, eu queria parabenizar a Raquel por essa organização que a prefeitura de Brumadinho já tem com os dados, e a Margareth também, que até nos auxiliou nessas informações, porque poucas pessoas têm essa facilidade. É uma lei de 2017, e nem todos têm expertise, mas, se estão executando, isso pode dar um problema grande lá na frente. Beleza? Só isso mesmo, pessoal. Só um relato para mostrar. Brumadinho é um caso específico. Poucos municípios mineiros têm uma empresa grande que pode comportar esse auxílio, mas isso mostra que nós temos um Estado com outras empresas que podem vir a somar o trabalho das prefeituras e do Estado, principalmente com recursos. Ok? Obrigado. Se não tiver nenhuma pergunta... Obrigado, Valci. Não, só aquela pergunta que eu faço para todos. É o custo individual, médio, estimativo... Hoje o custo é variável, como a Jaqueline? Da experiência sua lá. Isso. Lá vai variar. A gente está fechando hoje praticamente 3 mil unidades. Se fecha nesse porcentagem, esse número de pessoas, vai ficar mais ou menos na faixa do valor que ela falou, mil e algumas coisas, ou dois, até próximo dos dois. Não tem muita dança de valores ou imaginação, não. A questão é mais estabelada, por ser um trabalho de engenharia. Mas é bom as prefeituras terem atenção e, principalmente, prestar atenção nessas audiências para entender como as empresas estão trabalhando, para não aparecer alguém que ou coloca um valor inrisório demais e não faça com a qualidade que o cartório precisa, que ele tem que ter essa responsabilidade, ou que coloca o preço alto demais para superfaturar. Entendi. Obrigado, Valdir. Por nada. Na sequência, agora, nós teremos a palavra do Gerson Rodrigues dos Santos, professor da Universidade Federal de Viçosa. Por favor, professor. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer, presidente, pelo convite. E eu até estava comentando ali agora que eu precisava da ajuda do CREA para poder me livrar da saia justa que eu estou. Uma série de coisas que foram faladas são ilegais aqui. Então, eu vou tentar elucidar algumas coisas da forma mais didática que eu puder, mas eu peço que vocês me compreendam como o professor não poderia deixar passar. Peço desculpas por isso. Mas quero agradecer. Eu trago os cumprimentos do nosso reitor, professor Demetrios, e os cumprimentos do prefeito de Carlos Chagas, doutor Acácio Vieira. Eu quero mostrar para vocês o resultado de um trabalho de 12 anos de pesquisa. Pesquisa séria. Então, só para vocês entenderem um pouco da minha formação, e foi por isso que eu sugeri alguém do CREA para me ajudar, porque eu não sou engenheiro de formação. A minha primeira graduação é matemática, a segunda graduação, ciências da computação. depois eu fiz o mestrado em matemática e estatística, em controle de qualidade. O doutorado foi em geoestatística, que é a estatística dos dados georreferenciados. E o pós-doutorado nos Estados Unidos em informações espaciais. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês do resultado desse trabalho, em conjunto com alguns departamentos da Universidade Federal de Viçosa. A regularização fundiária só acontecerá se houver um entendimento, um acordo e envolvimento de muitos personagens. Então, eu quero falar um pouco do que antecede a regularização fundiária, que é o cadastro territorial multifinalitário. E aí eu vou falar um pouco também dos impactos em relação a isso. Eu vou ser muito breve, porque eu tenho muitas imagens, quero ser o mais didático possível, para que os outros também consigam contribuir um pouco. Então, só apresentando um pouco a minha casa, Universidade Federal de Viçosa, 93 anos. Aqui está travando um pouco. Então, nós começamos como Escola Superior Agronômica de Viçosa, são os nossos quatro pilares, estudar, saber, agir e vencer. Nós temos três campi, sendo o principal em Viçosa, 4.200 hectares. São 22 mil alunos, aproximadamente, é maior do que a minha terra natal. São 4 mil formandos por ano. São 3 mil pesquisadores. 7 mil projetos de extensão, só em 2018. Dei uma travadinha aqui. São 70 cursos de graduação. 48 cursos de pós-graduação. Para vocês terem ideia, nós temos uma biblioteca de quatro andares e que, durante muito tempo, funcionou 24 horas. E aí eu preciso que vocês entendam qual é o papel da universidade. A universidade, ela não está aqui para concorrer, ela não é prestadora de serviços, ela não está aqui para concorrer com o mercado, com as empresas de setor privado. Então, a gente desenvolve metodologias técnicas e científicas, sempre atendendo às demandas tecnológicas dos municípios, o planejamento urbano e rural, o ordenamento territorial, mecanismos de gestão pública, para depois formulação de políticas públicas, a transformação digital de baixo custo, otimização de investimentos, desenvolvimento sustentável e transferir os nossos saberes para o mercado. Então, o que eu preciso mostrar para vocês, que essa pesquisa, ela foi desenvolvida pelo departamento de estatística, mas nós temos uma forte colaboração, departamento de engenharia civil, o curso de engenharia de agrimensura e cartografia, o curso de geografia, e aí lá nós temos o Instituto de Políticas Públicas, lá dentro da nossa universidade. E também houve uma colaboração da Iowa State University, porque foi lá que eu fiz o meu pós-doutorado. Então, sete meses por ano, a gente fica mais ou menos daquele jeito ali, igual o pinguim. Bom, nós também nos aventuramos no mundo dos drones, e aí daqui a pouco eu tenho uma novidade que vai aterrar a todos, mas esse aí foi o nosso... nossa primeira aeronave, o nosso primeiro monstrengo, e aí ele nasceu, e aí vieram as publicações científicas, e aí vieram as legislações. E aí eu preciso salientar algumas coisas, eu peço que me perdoem os que me antecederam, mas é ilegal usar drone na área urbana. Ponto. Vou repetir. É ilegal usar drone na área urbana. No estado da Bahia, por exemplo, se você fizer um voo na área urbana, você, a aeronave e a sua instituição pagam multas. Por quê? E aí eu já vou antecipar. Carlos Chagas usou drone na área urbana. E fui eu quem fiz. Uau. A grande questão é que a gente ainda está em desenvolvimento metodológico e tecnológico. Então vocês precisam entender qual é a diferença do uso do drone no mercado e na academia. Hoje nós ainda não temos um conjunto metodológico que aprove o aerolevantamento para poder fazer o CTM que antecede a regularização fundiária. E, queridos, queiram me desculpar, mas a portaria 511, de 2009, a lei 13.465, de 2017, obriga o uso do agrimensoe do arquiteto e engenheiro civil. Me desculpe, eu precisava falar. A gente pode usar a tecnologia que estiver à mão, mas existe a legislação. Uma coisa é usar, a outra é validar, entende? Eu não queria estar aqui falando sozinho, eu queria que o CREA falasse isso. Porque, quanto professores da universidade, quanto formadores, nós somos obrigados a falar isso lá para os nossos alunos. Talvez alguns filhos aqui representados pelas famílias estão fazendo engenharia de agrimensura, cartografia, geografia, engenharia civil. E é isso que a gente ensina para eles. Não me queiram mal pela minha fala. Eu acho que estou sendo bem dócil para não gerar nenhum constrangimento. É só o que é legal. Então, está lá, na 13.465.2017, decreto 9.310.18. E aí, sobre essa questão que eu falei para vocês, que até 2017, nenhum tipo de voo era autorizado, nem pela academia. Aí nós temos lá, na ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, a RBAC 94.2017. E nós temos o Departamento de Controle de Espaço Aéreo com o ICA 140. O maior evento de drones da América Latina, a gente faz questão de ir e levar os nossos estudantes. Eu levei 16 alunos do meu laboratório de pesquisa a esse drone show que houve em São Paulo. E lá a gente questiona algumas coisas, algumas formulações, a falta de legislação vigente. Mas o certo é, hoje é ilegal fazer o uso do espaço aéreo para fins de regularização fundiária. Área urbana, área rural já está autorizada. Está bom? Agora, é lógico, existem brechas na lei? Existem. Existem brechas. O primeiro voo completamente autorizado na área urbana do Brasil, nós fizemos lá na UFV. Completamente autorizado. O poder executivo local, a ANAC, DCEA e a universidade. E aí eu vou ser bem rápido aqui. Então, essa é a única aeronave com autorização para voo urbano. É a única, essa daí. Em Minas Gerais, só tem três pilotos. Os três são da UFV. Agora, lógico, estão vindo outras certificações. Então, só para vocês entenderem um pouco. Deixa eu falar um pouquinho de Carlos Chagas. Quando nós criamos todo esse conjunto... Eu também. Quando nós criamos esse conjunto metodológico, a gente precisava de um município para poder validar tudo isso. Porque o que a gente preconizava? Reduzir o custo, aumentar a velocidade. A demanda é alta. Então, nós procuramos um município que estivesse disposto a bancar esse custo. Uma vez que é a universidade. Sem fins lucrativos. Então, fica lá no Vale do Mocori, a nossa querida Pérola do Mocori. Durante muito tempo, foi a capital mineira da pecuária. Infelizmente, ali naquela crise hídrica de 2015, 2016, perdemos 70% do nosso rebanho. Um povo muito receptivo. É muito suspeito falar, porque eu sou de lá. Uma cidade maravilhosa, 20 mil habitantes, e é o meu xodó. Liga a 116, a 101. Bom, como foi que nós fizemos esse projeto científico lá, e está sendo multiplicado, inclusive, requerido por alguns países e estados brasileiros também. Então, nós fizemos o primeiro voo completamente autorizado do Brasil, para poder validar a metodologia. Nós percebemos que essa metodologia, sem agrimensura, não tem valor, não atinge a curácia de lei, que a 13465 exige 10 centímetros planimétrico. Aí chega a 9.310 e fala assim, agora são oito, e não é mais planimétrico, agora é planimétrico. É muito técnico, mas o arrocho é maior. Aí nós vemos com as equipes de agrimensores, cartógrafos, engenheiros civis, e aí vem agora geolocalizando cada um dos vértices do imóvel. Porque é sabido que o ônus é de quem afirma. Então, nós não podemos afirmar qualquer coisa. Então, aí vem os modelos todos digitais, de terreno, curva de nível, cadastro web. E, como é uma universidade federal, nós só trabalhamos com o sistema open source, ou seja, não tem licença. Nós também estamos trabalhando com a transformação digital. É emissão zero de papel, aplicativo para tudo que vocês imaginarem. Então, eu trouxe essa imagem justamente para vocês raciocinarem comigo. Nós estamos vendo ali um imóvel, muito bonito, por sinal, num padrão muito bom, mas, ao lado, eu tenho uma cobertura vegetal. Entende? Eu tenho ali alguns pés de manga, provavelmente, onde eu não consigo mais ver as divisas. Então, não só nesses locais, que a gente diz que eles não são fotointerpretáveis, eu preciso ir com equipamento geodésico. Mas não é só ali. A portaria 511 do extinto Ministério da Cidade diz que é um senso, obrigatoriamente, um senso geodésico, um senso geométrico. Obrigatoriamente. E aí, mais alguns detalhes, vou passar rapidamente. Só que aí a gente entra na questão da multifinalidade. Para que eu quero um georreferenciamento? Para fins tributários? Para fins de regularização? Não, de novo, não. De novo, a legislação vigente diz que todas as secretarias têm que ser beneficiadas. Então, estou mostrando esse caso de Carlos Chagas, porque a equipe abriu as portas para a gente, e nós começamos a mensurar tudo. Então, por exemplo, na Secretaria da Saúde, é o primeiro município brasileiro que tem os hipertensos mapeados. Eu sei onde eles estão e em que densidade eles estão. Para que eu promova uma gestão pública e depois se transforme em uma política pública. O hábito de fazer consulta prevenir é melhor do que remediar. Lá não havia o hábito de fazer consulta. Então, nós entramos com o processo de ciência de dados em todas as secretarias, essa é uma delas, onde, por exemplo, em 2017, olha quão intenso está aquela área verde do mapa. Muitas cirurgias naquela região. Então, quando nós entramos com a gestão pública, olha só como resolveu o problema de um ano para o outro. E estamos monitorando. É incansável o processo. Na Secretaria de Transportes, nós entramos com o processo de roteamento das vias e hoje os caminhões de lixo, na coleta de lixo urbano, por exemplo, não vão em qualquer via. Para quem conhece Carlos Chagas, sabe que o acidente topográfico lá é intenso. Então, nós entramos com um processo de norte para a prefeitura sobre que veículo deveria ir em cada via. Transporte escolar. Nós entramos também com uma solução para poder reduzir o custo e ainda ajudar o prefeito a tomar as suas devidas providências. Acho que deu uma falha aí. No transporte escolar. Então, nós criamos um sisteminha para eles. Hoje, todas as crianças têm um chaveirinho. E aí a gente ajuda a fazer esse transporte. Deu uma travada mesmo. Eu vou dar por encerrada a minha fala. Eu só queria... Deixa eu ver se ele vai um pouco mais adiante. Só mais algumas imagens. Está travando a apresentação? Eu só queria deixar claro o seguinte. Qual é a minha intenção? É ajudar. E falar como um professor. Eu não poderia deixar passar alguns equívocos. E eu estou à disposição para ajudá-los no que precisar. Ou para esclarecer, ou para mostrar o porquê. Mas, enfim, eu queria mostrar um caso de sucesso do nosso projeto de pesquisa. Hoje, nós temos dois países africanos querendo a nossa metodologia, que é Angola e Cabo Verde. Nós temos quatro estados brasileiros querendo. Nós apresentamos recentemente o projeto para o Tribunal de Contas do Estado Espírito Santo. E eles passaram a recomendar para os municípios fazer um termo de cooperação com o UFV. Obviamente, a UFV não vai entrar em todos os municípios, porque nós não somos prestadores de serviços. Nós só iremos em algum local que tenha metodologia nova para ser desenvolvida, para atender uma especificidade. Já respondendo à próxima pergunta, o custo operacional, presidente, foi de R$ 29,00 por imóvel. O custo operacional, sem fins lucrativos. Mas qual o outro custo envolvido nisso aí? Alguém paga? R$ 29,00 pagou o de Carlos Chagas. Aí vem ainda um novo custo, que é o de regularização fundiária. Eu preparo toda a documentação, todas as mídias. A parte de agrimensura e cartografia, eu preparo inteiro para chegar no processo jurídico. Pois é, processo finalizado, sair com o título na mão, quanto que isso custou para... Não, não é a nossa expertise. Não? Nós criamos lá agora um setor de regularização fundiária, e aí agora que a gente vai saber esse custo. Então, só a parte técnica ficou em torno ali de... Bom, são dois casos específicos, me permita falar um outro. Nós fechamos o Baixo Jequitión, o consórcio Simbage. São 11 municípios. E aí a gente precisava ver como que funcionava a nossa metodologia em escala. Aí caiu um pouco mais ainda o custo da parte técnica. Ok, professor, muito obrigado pela contribuição do senhor. Muito importante até... introduzir uma dúvida pelas informações novas que o senhor traz. Não nos compete aqui decidir o que é o melhor e o que não é. Nós temos que juntar todas as informações e canalizar soluções dentro do que a lei preconiza, do que a lei permite. Aliás, o funcionário público só faz o que a lei permite. Sim, mas nós estamos discutindo aqui no poder legislativo. Nós sempre fazemos as leis. Então, lei existe para ser mudada, para ser adaptada, para ser modernizada. Nós temos aqui, nosso objetivo central é discutir um projeto de lei. Aquilo que for correto, for positivo, e for de uma lei ultrapassada, vamos cumprir o nosso dever. Nós estamos aqui, é para fazer a lei. Nós não vamos fazer nada ilegal. Nós vamos fazer a lei para as coisas boas serem legais. Deputado Virgílio, certinho. Então, por exemplo, o caso da Ortofoto foi o que mais me chamou a atenção, em relação à precisão, até sobre a experiência de Lagoa Santa, que está usando, mas aí nos chegou a informação do professor sobre a questão da autorização. Como é que funcionaria isso? Nosso caso lá foi voo tripulado, não foi drone. A gente, principalmente Lagoa Santa, onde está o Aeroporto Internacional de Minas Gerais, então, nós temos um tráfego aéreo muito grande. Realmente, você não coloca um drone no ar sem ter um plano de voo. Essa lei tem que ser adaptada às tecnologias atuais. Sim, sim, sim. Nós não vamos fazer uma lei deslocada para o drone voando provocar acidentes. Na lei que nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer corretamente, dentro das condições tecnológicas atuais, dizer aquilo que pode e aquilo que não pode. Eu não me constro que a Constituição diga que esse assunto não seja de legislação estadual, não é privativo da União, não. Competência concorrente, não é? Concorrente. Não se salvo engano. A questão da precisão da ortofoto ali. Me parece que o professor falou alguma coisa sobre uma pequena diferença. Como é que funciona? Na diferença, eles admitem até um metro, mas, na prática, é menos de centímetros. Fecha decímetro. Entendi. Agora, quanto ao que ele falou, ele tem razão. Não há como os profissionais da área serem dispensados de forma alguma. É o que eu disse, é necessário as ARTs. Então, não tem como você fazer uma planta urbanística sem o RRT do arquiteto ou sem o RRT do engenheiro agrimeçoso. Mesmo que use a tecnologia, mas tem o responsável, a anotação de responsabilidade técnica. Tem alguém? É como hoje, tem uma nova lei aí, que os cartórios são até... Mariana está aqui, é uma registradora. A lei hoje, presidente, está tão evoluindo em termos de registro que você hoje faz já uma retificação diária, você não precisa mais pegar assinatura de nenhum dos seus vizinhos confrontantes. Essa lei, inclusive, a Associação dos Registradores mandou uma norma aí que está difícil de aplicação, porque parte do princípio da seriedade de quem está declarando. Então, hoje, você levanta o seu imóvel e apresenta para o registrador. Ele fica inseguro, porque não tem assinatura dos confrontantes. Mas a lei é essa. Mudou a 6015. Então, essa evolução, o cartório tem que ter uma segurança muito maior, meu deputado Virgílio, porque cada imóvel vai ter que ter uma divisa muito bem descrita. Aquelas divisas lá de Corvelo, que sobe o valo, encontra uma árvore alta e para, não tem mais. Entendi. Gente, vamos dar sequência só, porque nós já estamos aqui desde 14 horas, já com duas horas e meia. Então, nós encerramos a apresentação dos casos. E agora mais três pessoas irão falar, posteriormente, o doutor Fernando vai encerrar, e nós teremos a manifestação posterior daqueles que se inscreveram para falar, que nós vamos delimitar um tempo. Queremos ouvir todos. Mas já passamos da fase de apresentação de casos. É só isso que eu quero dizer. Não é para apresentar mais casos aqui. Não nessa audiência. Podemos fazer outras futuramente. Então, eu convido agora, dentro do tempo estipulado, José Celso Ribeiro, Vilela de Oliveira, diretor de regularização fundiária, Colégio Registral de Minas Gerais. Por favor. Oito minutos, viu? Bom, boa tarde a todos. Gostaria, em nome dos registradores mineiros, agradecer o convite para participar dessa audiência pública, deputado Coronel Sando, dizer que é um compromisso dos registradores a gente ser auxiliar, ser uma linha auxiliar na promoção de todos os direitos envolvidos com os processos de regularização fundiária. E é uma coisa muito cara, especialmente a nossa associação, o CORE, o Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais. Para você ter uma ideia, essa associação que hoje congrega os 320 oficiais de registro de imóveis do Estado, ela teve a primeira diretoria, que eu tive, inclusive, a oportunidade de estar à frente desde a criação, a primeira diretoria não executiva criada foi exatamente a de regularização fundiária. Então, esse é o nosso compromisso de auxiliar e propor um ponto de vista, uma leitura baseada em diversos processos de regularização que temos auxiliado, não só em Minas Gerais, como também em outros estados, para que a gente maximize direitos e a gente, unindo esforços, a gente ganhando em escala, a gente consiga atingir o bem maior que a regularização fundiária permite, que é o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado. Eu queria apenas, a título de informação, preliminarmente, responder a uma pergunta que foi formulada com relação ao prazo da prática de atos em regularização fundiária. Eu gostaria de dizer que é louvável a preocupação do deputado Coronel Sandro com relação aos prazos para a prática de atos registrais. O CORE é uma associação que tem estado muito atenta e auxiliando os colegas registradores a ganhar com a expertise comum que vivemos criando aí e compartilhando, investindo em tecnologia, para que a gente possa, cada vez mais, reagir à dinâmica, cada vez mais rápida, das relações, inclusive, de propriedade. Dizer que também a previsão legal para esse prazo, e aqui eu só faço uma ressalva de que estamos, obviamente, na casa do Legislativo. Mas as competências constitucionais, elas estabelecem, a Constituição Federal estabelece a competência privativa da União para legislar sobre registros públicos. E não à toa, nesse contexto de regularização fundiária, exatamente, atenta à questão do aumento, do incremento de escala que é levado de uma vez aos cartórios, que, por vezes, até por exata razão de boa parte dos imóveis estarem irregulares e, de repente, é feito um esforço concentrado, aquilo é levado em grande escala, exatamente por isso, os prazos específicos para regularização fundiária, para os atos serem praticados nos cartórios, eles são dilatados em relação à regra. A exceção, e vamos ver isso rapidamente aqui, é tão grande, a exceção que eu digo assim, os imóveis irregulares deveriam ser uma exceção na nossa realidade e, infelizmente, não o são. Ela é tão vasta, essa escala, que os prazos foram dilatados. Os prazos normais são 15 dias para a qualificação registral, que é a análise que o registrador e seus prepostos fazem da documentação que é apresentada, ela é mantida, esse prazo de análise inicial. Mas os prazos para a prática dos atos, que normalmente seriam mais 15 dias, eles são dilatados em regularização fundiária, está previsto no artigo 42 do decreto que regulamenta a Lei 13.465, o Decreto 93.10. Esses prazos são de 60 mais 60 dias. E essa segunda dilação eventual, de 60 dias, o registrador tem que fazer isso justificadamente. E o Tribunal de Justiça, através de sua Corregedoria Geral de Justiça, é a instância adequada para receber qualquer reclamação. Mas nós estamos, os registradores mineiros, tão comprometidos com a celeridade dos nossos processos, e também, obviamente, com a qualidade, que nós estamos implementando uma ouvidoria no Corre, para ter contato com os usuários que queiram o auxílio da nossa associação de classe, para não ser uma associação de classe estritamente corporativista. Nós queremos a melhoria efetiva e a entrega de mais direitos para os cidadãos. Bom, eu fiz uma apresentação, deputado Coronel Santos, me perdoe, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas a apresentação está um pouco extensa, eu vou tentar ser conciso. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer aos presentes e a quem não nos assiste, e essa apresentação está no site do Corre, nesse momento, www.coremg.org, é a seção palestras, ela já foi incluída lá. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer aos presentes é, para que fazer regularização fundiária? Nos cursos do Corre, e semana passada fizemos um para várias prefeituras, eu tive a satisfação de rever aqui alguns dos ex-alunos das prefeituras aqui do Estado, fizemos essa pergunta e as respostas têm sido no sentido de, o que primeiro ressalta as pessoas indagadas sobre isso, é falar da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, o tanto que isso está umbilicalmente ligado à questão da propriedade. E isso é feito através de um outro princípio constitucional, que é a função social da propriedade. Muita gente diz também do direito à cidade, e aqui a gente precisa fazer um recorte, porque a regularização fundiária tem dois grandes motores. Um necessariamente não depende do outro. Esse motor que não depende do outro é a regularização jurídica. A regularização jurídica é sempre obrigatória, é sempre necessário levar o direito à propriedade quem tem posse. É disso que se trata. Agora, a regularização urbanística não é necessariamente uma contingência. Pode ser que, episodicamente, em uma situação que está juridicamente informal, já tenha lá a infraestrutura urbana. Então, portanto, projetos urbanísticos e a própria realização de obras urbanísticas, que é, sim, algo que encarece, obviamente, bastante o processo, isso não vai ser necessário. Mas a regularização jurídica é algo que sempre se impõe. Então, dizendo aqui, então, o direito à cidade, que é levar serviços e equipamentos urbanos para os cidadãos, isso é algo sempre dito. Agora, o que é pouco dito, e que, felizmente, aqui ouvimos já hoje, é regularização fundiária é desenvolvimento socioeconômico. Eu vou passar aqui rapidamente. Existem estudos do Banco Mundial, desde a década de 70, na apresentação, aqui está um de 1990, que apontam a irregularidade como raiz do subdesenvolvimento socioeconômico. E por que isso? Porque o imóvel tem uma dupla função. A primeira função é a de ser palco da atividade humana. É no imóvel que se dá a moradia, no imóvel que se dá a indústria, o comércio, o extrativismo, a agricultura. Mas a segunda função, que é a da alavancagem econômica, que os países desenvolvidos fizeram há 150 anos, essa só é dada com a propriedade formal, que é essa possibilidade de você, não tendo que se afastar da primeira função do imóvel, que é a posse, então você poder continuar explorando a atividade econômica ali, ou a moradia, você poder dar o valor representativo daquele imóvel em garantia para uma operação de crédito a um juro mais módico, um juro mais baixo. E de todos aqueles direitos que nós mencionamos, direito à cidade, direito à dignidade da pessoa humana, direito à função social da propriedade, tem um direito que não está expresso na Constituição e um prêmio Nobel da Paz, o Mohamed Yunus, que é conhecido como o banqueiro dos pobres, ele já, há décadas atrás, já apontava, que é o seguinte, o direito à crédito deveria ser alçado, deputados, ao status de direito humano básico. E é nesse contexto que nós, registradores mineiros, entendemos que uma legislação estadual que venha tratar do tema deva entender todo o potencial de uma regularização fundiária. Nos processos que acompanhamos no CORE, vemos ainda hoje, e esse ano tivemos reuniões com prefeituras que estão, atualmente, em 2019, fazendo titulação com concessão de direito real de uso, que é, pela lei que a prevê, um instrumento de aceitação obrigatória em operações de crédito pelo sistema financeiro. Eu tenho conhecimento de apenas uma única agência da Caixa Econômica Federal, na cidade de Salvador, Bahia, que aceita a CDRU em garantia. Então, é importante a gente ressaltar que o que se deve perseguir é o máximo de extensão de direitos. A pergunta que eu faço aos administradores públicos municipais que estão aqui e que vão fazer as titulações para os seus concidadãos é a seguinte. Qual presente vocês querem entregar para os seus cidadãos? É uma guia de PTU aumentada? Porque, dependendo de como for feita a regularização, esse é o único contato com a formalidade que esse cidadão vai ter. Então, o que nós precisamos é entender que a regularização não pode ser um retrato. A vida é filme. E a vida é dinâmica. E, para isso, a gente precisa adotar não só de legislação estadual, mas de leis municipais que, em um contexto, por exemplo, de uma regularização de interesse social, prevejam um IPTU, um desconto de IPTU, uma isenção de IPTU por anos, que prevejam um aumento gradativo, para que não adianta se fazer regularização fundiária convidando o cidadão com a mão e expulsando com o pé. E vocês vão ver, e não se espantem de uma associação de registradores de imóveis defender, nesse ponto, a redução de emolumentos. Estamos aqui com uma sugestão, os emolumentos, as taxas cartorárias, as taxas que são pagas ao cartório para a prática de determinados atos. E vocês vão ver, assim, da importância de, no contexto de regularização fundiária, o custo da manutenção do imóvel na regularidade, ele é tão importante que nós, registradores, e somos, no contexto em que temos impostos municipais, estaduais, o ITBI, o IPTU, o ITCD, nós temos também, é sabido, os custos cartoriais. E a gente entende que o esforço que o Estado deve fazer deve contemplar, também, nesse ponto, a redução de emolumentos. E nós, registradores, exercemos uma função pública, em caráter privado, mas uma função pública delegada do Estado de Minas Gerais. Estamos aqui ao lado do Estado para ultimar esses processos, para levá-los adiante e garantir que eles sejam economicamente sustentáveis. Eu, tendo um pouquinho mais de tempo, eu gostaria só de lembrar que, atualmente, estamos aqui discutindo ideias que parecem novas, inovadoras, ou que, pela primeira vez, se debruçam sobre o tema. Mas, só para citar o status histórico e a raiz de algumas das... A causa de algumas das irregularidades ela remonta ao ano de 1850, quando nós tivemos a Lei Imperial 601, conhecida como Lei de Terras, que criou o conceito de terras devolutas. Terras devolutas são as terras que não foram ocupadas, não foram legitimamente tituladas, seja pela Sesmaria, seja por outros títulos, não tiveram a legitimação de posse, e não tiveram posse produtiva até o ano de 1850. Esse esforço que se faz para regularizar as terras devolutas, ele tem que considerar isso. A raiz está na Lei de Terras. Essa lei foi criada, essa previsão foi criada, inclusive, para impedir o acesso dos futuros ex-escravos à propriedade. E isso seria feito daí a 38 anos, a 13 de maio de 1888. Então, foi uma lei criada para exatamente fixar um marco temporal em que todas as terras que não tivessem sido ocupadas até 1850 seriam devolvidas ao Estado. E daí o termo terras devolutas. essas são grande parte das terras que são irregulares hoje no nosso Estado. Portanto, é uma, por assim dizer, uma dívida do Estado e do Estado brasileiro, não apenas do Estado de Minas Gerais, para com os cidadãos, que tem 169 anos. seguindo, os problemas de medição que foram ditos aqui, o artigo 7º dessa lei de terras previa que o governo ia marcar prazos para essas terras serem medidas, estabeleceu consequências, que a falta de medição ia gerar perda de direitos. Olha, e nós estamos, 170 anos depois, discutindo os efeitos disso. O efeito da falta de título, o que isso significava para a pessoa que não tinha o título? Elas não poderiam dar em hipoteca. Olha, nós estamos dizendo aqui que a regularização fundiária tem que alcançar o acesso a crédito. Acesso a crédito, naquela época, não tínhamos quase população urbana consolidada, era muito pouco percentualmente. Naquela época, a terra era a propriedade rural. Agora, exatamente para essa terra poder ser dada em garantia que foi criado o registro. E o registro de imóveis veio um pouco depois dessa lei, em 1854, em 64, perdão, exatamente porque a dinâmica do crédito estava afastada da dinâmica da propriedade. Era feito no registro do comércio, a dinâmica da hipoteca, e no registro do vigário, nas igrejas, os padres falavam na missa para o pessoal registrar suas terras. Então, isso tem origens históricas, pessoal. Perdão por me estender tanto, mas é preciso a gente entender isso. Quando a gente vai falar que o Estado quer fazer titulação de terra devoluta ou vai fazer reforma agrária, é preciso a gente entender que, por exemplo, reforma agrária, me perdoem se eu estiver equivocado, reforma agrária é um plano de assentamentos para a utilização rural dos imóveis, para a economia rural. Enquanto a regularização fundiária de áreas rurais é um reconhecimento de que essas áreas do Estado, essas terras devolutas que eu mencionei, elas foram ocupadas, elas foram tornadas produtivas após 1850, mas elas, até hoje, as pessoas só têm a primeira função delas, que é a posse. E nós estamos no país com as maiores taxas de juros do planeta e esses imóveis, que hoje ainda são considerados do Estado, eles não podem servir de garantia para as pessoas alcançarem juros mais módicos. Jacel, só para concluir. Tá, perdão. Bom, só gostaria, presidente, de dizer algumas estatísticas. Minas Gerais tem hoje 85% da população urbana. E, segundo dados do Ministério das Cidades, nós temos 60 milhões de imóveis urbanos, 30 milhões irregulares. A projeção é populacional, então, Minas Gerais teria em torno de 3 milhões de imóveis urbanos irregulares. E isso dá a monta do tamanho do problema. São 3 milhões de imóveis irregulares. Eu vou passar os slides aqui. As nossas sugestões, e algumas delas já foram na legislatura anterior apresentadas ao deputado Roberto Andrade, as nossas sugestões são no sentido exatamente da gente garantir a sustentabilidade econômica dos processos de regularização fundiária. Então, por exemplo, a lei federal da regularização fundiária, a 13.465, ela prevê gratuidades para diversos atos registrais. Nós defendemos o incremento de um ato registral específico, que é o registro do contrato de garantia. Aqui ele tem algumas limitações, até 20% do valor do imóvel, até três anos para pagamento, mas é para garantir que a regularização fundiária entregue valor antes de entregar custo. E, obviamente, que aqui nós estamos falando da Reurb S. É para o cidadão que está desempregado, ele não receber, como eu falei, o único benefício da regularização, uma guia de PTU. Ele vai receber um acesso a um crédito que ele nunca, antes, teve possibilidade de alcançar. Então, assim, isso, para a nossa economia, nesse cenário de crise, isso é um futuro auspicioso que a gente pode abreviar, que a gente pode trazer para agora, se houver esse conserto no sentido de todos terem a mentalidade de trazer as regularizações para um patamar de sustentabilidade econômica. Outra sugestão, eu que são várias, eu encaminharei depois à comissão, presidente. Nós defendemos também que haja redução de 50% dos emolumentos nos 10 anos seguintes ao processo de regularização fundiária, exatamente para que essas pessoas continuem conseguindo acesso a crédito nos anos subsequentes à regularização. Outra questão importantíssima é a existência na lei estadual de uma previsão que possibilite ao Estado fazer a cooperação técnica com os municípios para regularização das áreas públicas e estaduais. só vou agora citar nominalmente as outras sugestões. Como dito aqui pelo professor Gerson, é importante que o Estado, como eu falei, a vida é filme, como que o município toma conta e faz a gestão permanente territorial. Ele tem que fazer um CTM, então não basta fazer regularização, não basta fazer CTM sem regularização, e não basta fazer o contrário, é preciso consorciar instrumentos e ganhar com a escala. Uma outra forma que é necessário ser debatida no âmbito de uma lei estadual é a possibilidade de processamento de uso campeão plúrima para permitir redução de custo. Aqui nós defendemos, deputado Coronel Sonedro, o ganho de escala permitindo que, por exemplo, o processamento que hoje é unitário da uso campeão direta no cartório, uso campeão extrajudicial, que é uma inovação do Código de Processo Civil, para que se ganhe escala e permita o processamento por quadra. Então, o que hoje é R$ 1.900, unitário, ele passa a ser dividido por 10, às vezes 20 requerentes individuais. Então, já tem uma economia enorme de escala. Bom, temos outras sugestões, mas acho que talvez, afinal, mais relevante seja a da necessidade de termos na legislação estadual uma reprise do que hoje se prevê no artigo 195B da Lei nº 6.015, a Lei de Registros Públicos, que permite um procedimento muito simplificado para a discriminação de terras públicas. Porque a gente sabe que esse é outro problema, ter que discriminar para depois fazer um processo de reforma agrária ou um processo de regularização fundiária. Então, esse procedimento, se reprisado na legislação estadual, ele traz enorme celeridade, facilidade, para os processos do Estado. Temos diversas sugestões, mas o tempo está curto. Eu gostaria de deixar registrado mais uma vez, então, que o Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais está à disposição não só dos cidadãos, mas do poder público, dos municípios, e temos diversos treinamentos e estamos abertos para ouvir as críticas, as reclamações, mas sempre lembrando que, nesse tema, regularização fundiária, Minas Gerais e o Colégio de Registradores têm sido um exemplo para o Brasil. Está bom? Gostaria, mais uma vez, agradecer o convite e estou à disposição. Obrigado, Zé Celso. Gente, nós estamos nos aproximando de 17 horas, três horas de audiência, nós temos ainda mais duas pessoas que farão uso da palavra antes do doutor Fernando e eu peço que realmente observem o tempo, por gentileza, porque sempre quem fica por último fica no prejuízo do uso da palavra e o Fernando não pode ficar no prejuízo, ele é o único que tem que falar, aqui todo o tempo disponível. Todas as sugestões, nós estamos avaliando, o doutor Mauro Bonfim trabalhou nesse projeto que nós apresentamos para ser juntados aos outros, serão todas avaliadas e algumas nós já até definimos aqui que serão inseridas no projeto e no substitutivo que vai englobar todos os outros que tramitam na casa. Eu passo a palavra agora pedindo que observem os oito minutos. Gustavo Batista de Medeiros, diretor de planejamento da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, ele está representando aqui Mila Batista Leite Corrêa da Costa, diretora-geral. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço ao deputado pela oportunidade, pelo convite. Já recebi aqui até a orientação de dar boa tarde e já passar a fala, mas vou gastar um pouquinho mais de tempo, mas prometo não gastar os oito. O papel da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte dentro dessa importante pauta que é a regularização fundiária é tentar somar esforços a todos esses que já foram mencionados para que a gente consiga dinamizar a economia da região e reduzir a irregularidade que beira aí 70%, segundo alguns estudos. Dentro desse contexto, a agência traz uma proposta que vai muito ao encontro do que o deputado Virgílio Guimarães já apontou, que é aproveitar da possibilidade e dos recursos disponíveis da própria iniciativa privada para realizar a regularização fundiária. A gente sabe muito bem que o contexto fiscal pelo qual o Estado de Minas Gerais passa, juntamente com todas as prefeituras, é um contexto de muito arroxo e os recursos não serão suficientes para suprir toda a irregularidade que está presente dentro do nosso Estado. Então, ao longo do mês de junho, desde o dia 20 de maio, a agência publicou uma tomada de subsídios para que, junto com a população, junto com os atores envolvidos, a gente possa encontrar uma solução que dê escala para solucionar o problema, tendo em vista a dimensão, e que possa, sim, enfrentar esse problema com os recursos dos moradores que, em algumas das situações, têm condições financeiras para arcar com essa solução. Então, a ideia é fazer um grande chamamento, fazer o cadastramento de algumas empresas, fazer essa análise técnica, que tem que ser muito criteriosa, sim, como o professor da Universidade de Viçosa já mencionou. não é qualquer tecnologia, não é qualquer procedimento que deve ser utilizado, tem que ser uma análise muito criteriosa, e a agência está imbuída em fazer esse trabalho em parceria com os municípios da região metropolitana, para que a gente tenha esse credenciamento e, posteriormente, a gente possa, sim, fazer o enfrentamento do problema por meio da atuação conjunta entre o governo do Estado de Minas Gerais, as prefeituras, a iniciativa privada e a população que vai ser a maior beneficiada dessa ação. As outras iniciativas que aqui foram relatadas, eu acredito que, de forma alguma, elas são conflitantes, eu acredito que elas se somam, e a agência está aí tentando somar mais um pouquinho dentro desse contexto tão complexo, de tantas variáveis e de tantos atores relevantes. Então, vou deixar aqui seis minutos para o Fernando Passalho, da minha parte, acho que a fala dele que vai trazer muitos elucidamentos para todos. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e parabenizo a Assembleia pela iniciativa e pelo esforço tão grande dos deputados em conseguir também trazer a solução para essa pauta. Então, boa tarde e obrigado. Obrigado, doutor Gustavo. Passo a palavra agora para o senhor Paulo Roberto Luque Chau Amaral, superintendente estadual de regularização fundiária e planejamento urbano. Vou estar dispensando, vai ser o mais aplaudido aqui dispensando a fala. É porque... Está certo. Gente, então, na sequência agora da audiência, antes de passar a palavra para o doutor Fernando. antes disso, eu passo a palavra para o doutor Matheus Guimarães Novaes, superintendente de Obras Públicas da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Por favor. Lembrando dos oito minutos. Boa tarde a todos. Prometo ser mais breve do que o Gustavo, para deixar mais tempo para o Fernando também. Estou aqui representando a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, antiga CETOP, para, desde já, nos deixar à disposição no que o Fernando precisar no desenho e na execução de um programa de regularização fundiária, principalmente quando for necessário um trabalho de engenharia ou alguma obra no sentido de promover infraestrutura essencial para os assentamentos irregulares. Então, é para nos colocar à disposição. E, assim, eu me sinto na liberdade de colocar algumas questões, porque eu já trabalhei, eu participei lá com o deputado Tadeuzinho em 2016, do grupo de trabalho que deu origem a esse projeto de lei, então eu acompanhei esse processo e, principalmente, em termos de gestão estadual e municipal, algumas observações que eu acho que podem contribuir. primeiro que essa realmente é uma pauta interdisciplinar, depende de vários atores diferentes, então, não adianta a gente querer resolver como já foi dito aqui, com arquiteto ou só com engenheiro ou só com advogado, a gente precisa de um processo bem coordenado e que respeite todos os aspectos da legislação, então, não é um processo simples. e disso também eu tenho muito receio em precificar o preço por unidade de regularização, porque os processos são muito distintos e variam de acordo com a situação real, concreta daquele assentamento irregular, então tem casos que eu vou precisar de um diagnóstico ambiental, tem casos que eu vou precisar de um projeto de regularização fundiária, tem casos que eu posso dispensá-lo conforme a lei 13.465, fazer uma regularização inominada, então, e o preço varia muito de acordo com essas variáveis, então, falar em, eu vi aqui desde de R$ 29,00 até R$ 2.000 e tantos, então, não é bom a gente trabalhar com o valor, o valor a gente dá depois que a gente tem o caso concreto em mãos, até porque a gente pode ter um ganho de escala muito grande com isso. Além disso, outra observação importante é, pegando um gancho aqui na fala do José Celso do CORE, em relação ao termo de cooperação entre Estado e Município, já há permissão, inclusive, na Constituição Estadual para isso, então, desde 1993 que a gente pode celebrar termos de cooperação, o Estado poderia celebrar termos de cooperação com o Município. acho que o que falta mais é vontade política, e isso a gente está vendo agora aqui na Assembleia, e espero que a gente tenha isso no Executivo também, porque, conforme o deputado Roberto Andrade falou, antes a gente tinha o ITER, que era um órgão exclusivamente para tratar da regularização fundiária, e, desde então, a gente passou a ter uma unidade, uma superintendência dentro de uma subsecretaria, dentro de uma secretaria de Estado, e a gente não consegue com isso dar volume de entrega para as ações de regularização fundiária, desde a exclusão do ITER. Então, é trabalhar para valorizar, colocar isso na lista de prioridades do governo atual, e essa audiência é um exemplo de que isso será a prioridade no Legislativo e no Executivo. A questão do 195B, José Celso, também já está no projeto de lei, já foi discutido lá no grupo de trabalho, então, já tem a possibilidade de dispensa da discriminatória com base no 195B, então, acho que isso já é um bom caminho andado, que facilita a questão até que o Tadeuzinho colocou aí de dificuldades do processo discriminatório, que é um processo moroso, e a gente tem que trabalhar para desburocratizar mesmo. E, por último, para finalizar, corroborar aqui com a fala do professor Gerson Rodrigues aqui da UFV, a gente tem que valorizar sim a atuação dos profissionais de engenharia e arquitetura, e eu, como engenheiro civil também, penso que a gente tem que trabalhar com responsabilidade técnica em todos os processos que dependem da nossa atuação. Então, falar que a gente vai fazer um levantamento computadorizado, sem precisar ir a campo e chegar em uma precisão de oito centímetros, é mentira. Então, a gente tem que trabalhar com o rigor que a profissão e com a responsabilidade que a profissão exige. Então, é isso, e passar a palavra para o Fernando. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Matheus. Antes de passar a palavra para o doutor Fernando, vou registrar as presenças aqui. Major Paulo Mesquita, representando o comando, comandante-geral dos Bombeiros, coronel Edgar Estevam, obrigado pela presença. José Raimundo dos Santos, prefeito de Carrancas, Mauro Lúcio, vereador de Esmeraldas, Flávia Leroy, vereadora de Esmeraldas, Major Paulo Mesquita, já citado, Geraldo Maia, prefeito de Monjolos, Humberto Freire, vereador de Curvelo, Sidney Seabra, Geraldo Célio, Romulo Michel, vereador de Conceição do Mato Dentro, Antônio Lacerda, prefeito de São José de Safira, Altieres Moreira, chefe de gabinete da prefeita de Ribeirão Vermelho, Jean, assessor da prefeita de Ribeirão Vermelho, Jean Carvalho, Aristide Silva, secretário da administração de Ribeirão Vermelho, Nilma Arcanjo, vereadora de Catas Altas, Anísio Ronaldo Hebert, vereador de Catas Altas, Edson de Souza, vereador de São João Ney Pomoceno, registra a presença aqui do superintendente parlamentar da CEMIG, presente aqui conosco, que é Tevaldo Queiroz. As pessoas que estão aí do lado de fora do auditório, já há lugares aqui disponíveis, caso queiram vir para cá, fiquem à vontade. Nós já temos cadeiras disponíveis aqui. Bom, eu vou passar a palavra agora para o doutor Fernando Passalho de Avelar, subsecretário de Desenvolvimento Regional, sem a restrição dos oito minutos. Fique à vontade, secretário. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, primeiramente, parabenizar o deputado Coronel Sandro pela iniciativa. Essa audiência pública tem sido muito importante para mim, do ponto de vista pessoal. E a mensagem que eu recebo é de que o tema é de extrema importância. E que o parlamento, que essa casa aqui, enxerga isso com a tamanha, com a prioridade e a importância que o tema tem. E, na sua presença, eu queria parabenizar os demais parlamentares que aqui estão. Bom, também os demais parlamentares e também os demais representantes da sociedade, prefeitos, vereadores, autoridades que aqui estão. Dizer que regularização fundiária o secretário Manuel Vitor tem se posicionado de forma a priorizar esse assunto. Na reforma administrativa, o governo, o governador Romeu Zema, mandou a mensagem de dar esse enfoque de desenvolvimento econômico. A importância que a regularização fundiária e urbana possui nesse viés de promoção do desenvolvimento da economia local. Então, é inquestionável até em relação ao que foi falado aqui anteriormente, é inquestionável a diferença entre municípios que têm um índice maior de terrenos regularizados em relação àqueles que não possuem, que estão com essa deficiência. percebe-se claramente que quanto mais regularização fundiária o município tem, mais desenvolvido, mais planejamento territorial e mais condições de execução de políticas públicas ele possui. Então, essas questões só corroboram para a importância ainda maior que o tema tem que ser elevado. E o Tadeuzinho falou uma coisa importante, que é um dos principais temas que devem ser debatidos e dados como ação de governo para uma gestão eficiente de promoção do desenvolvimento. Nós preparamos uma apresentação, inclusive, eu queria aproveitar e dizer que estão aqui presentes o Paulo Amaral, que é o superintendente de regularização fundiária, e os seus dois diretores, o André Serreti e o Felipe Carvalho, que vão atuar em conjunto, o Felipe Carvalho está com a regularização fundiária, mas o Serreti, dentre outras atribuições, está com consórcios municipais também, que podem ser a solução para esse ganho de escala da regularização fundiária. E eu estou vendo aqui parte da equipe presente também, o que demonstra que todo mundo está imbuído e comprometido com os resultados que nós esperamos ter ao final dessa gestão, que é título de propriedade entregue ao seu beneficiário, efetivamente entregue, dignidade e desenvolvimento. Preparamos uma apresentação, eu acho que eu comando daqui, então, regularização fundiária urbana, a REURB-S e a REURB-E. Bom, primeiramente, por que o Estado está entrando, entra e é parte integrante desse processo? Nós temos aqui o Decreto 93.010, de 2018, que no seu artigo 23, parágrafo 1º, fala que na REURB requerida pela União ou pelos Estados, a classificação prevista no inciso 1º do CAPT será de responsabilidade do ente federativo instaurador. Então, o Estado, principalmente, notadamente, nas terras dele, ele vai agir como instaurador do processo de regularização fundiária e, por isso, ele é da competência dele à execução desse processo. E, também, acho importante elucidar as etapas que envolvem o processo de regularização fundiária. E aí, eu chamo a atenção, tanto para a fala do Gustavo, quanto para a fala do Matheus, inclusive, foi o antecessor do Paulo Amaral durante anos à frente dessa área, não dá para precificar linearmente o custo de uma regularização fundiária, principalmente no Estado de Minas Gerais. Nós temos diversas e adversas regiões com diferentes níveis de infraestrutura, diferentes níveis de planejamento urbano, territorial, e isso é completamente complicado de se linearizar um custo para regiões que não são lineares. Não tem como pasteurizar, vai ficar em R$ 100, R$ 200, R$ 400, R$ 1.000, em levantamentos que nós fizemos, chegou-se até a apuração em São Paulo e Curitiba de regularizações fundiárias que beiraram R$ 3.000 na unidade. Então, cada situação requer um desafio e cada situação vai requerer uma atuação diferente, porém planejada por parte do Estado na execução desse plano de regularização. Então, ali foram listadas as oito etapas, organizou-se dessa forma, a primeira delas é a definição do objeto da regularização, se vai ser reúb-S ou reúb-E, para quem não sabe a diferença, a S é a social, é aquela que os seus custos chegam a zero e a E é aquela que o Estado recebe do proprietário, ele cobra do proprietário um recurso, um valor, para que ele possa ceder o título de propriedade, como se fosse uma alienação, uma alienação do terreno para o beneficiário que não se classifica como carente do ponto de vista social. A segunda são os estudos ambientais, às vezes é preciso, às vezes não é preciso, quando é preciso, o custo aumenta. Estudos jurídicos, tem esse acompanhamento, eu falo que o estudo jurídico tem que estar do início até o final da regularização, em todo o processo. Os levantamentos, plano e altimétricos, georreferenciados, o cadastramento do NUNUI, que é o Núcleo Urbano Informal, o serviço social, algumas prefeituras até têm condições de assumir essa parte, da parte social, desse levantamento social, achei muito interessante as soluções que foram apresentadas aqui com relação a isso, por meio de tablet e tal, eu acho importante essas atualizações tecnológicas, e aí eu invoco até, e parabenizando a fala do deputado Virgílio Guimarães, que disse o seguinte, se a lei não absorve a tecnologia, é a lei que tem que se atualizar. E a casa é o... Nós estamos no foro específico para que isso aconteça. Que bom, são posturas como essa que nós queremos ver. Ah, está na lei. Eu até, assim, nesses meus quase 11 anos de governo, eu tenho visto muito isso. Está na lei, não pode mexer. Está na lei, não pode fazer. Gente, as leis foram feitas para serem mudadas. As leis têm que acompanhar a evolução, o caminho que a sociedade leva. Então, isso é importantíssimo, essa quebra de paradigma, essa proatividade legislativa para que as leis e a sociedade possam viver em harmonia e não na situação que muitas vezes elas se encontram. Então, a aprovação do projeto pela prefeitura, mesmo a regularização fundiária sendo feita pelo Estado, a prefeitura tem que aprovar o projeto, que a gente está fazendo em terra do Estado, mas no município. Então, a prefeitura é peça primordial e importantíssima nesse processo. Inclusive, conforme também o Matheus elucidou aqui, nós não só, não só pode se fazer em parceria com o município, a regularização, como se espera, sim, que aqueles municípios que têm estrutura, estrutura de pessoal e recurso financeiro, que nós sabemos que não são a maioria, possam realmente participar e puxar essa responsabilidade. Porém, o Estado vai querer ter as garantias de que ele vai realmente conseguir fazer do início ao fim. Vou entrar nesse detalhe um pouco mais para frente. A sétima etapa é o protocolo no serviço registral de imóveis. José Celso deu uma aula e até pedi a apresentação dele, porque o entendimento do contexto histórico e outras nuances, além das colaborações legislativas que ele trouxe para nós, será de suma importância para a atualização da lei que o deputado Tadeuzinho colocou, que nós vamos aproveitar esse ensejo para ganhar relevância e também tramitação legislativa mais diligente. E a oitava, gente, é a mais importante. A oitava e última fase do processo é realmente chegar para o beneficiário e entregar para ele o tão sonhado título de propriedade. Se a política pública não chegar na fase oito foi desperdício de recurso público. E é esse o medo que a gente tem, de começar um processo e não terminar, que é a pior das situações, despender de recurso público e esse recurso público de todos nós aqui não ensejar na efetiva entrega do título ao cidadão, ao beneficiário. Bom, então, eu acho que em se tratando de política pública o aprendizado é contínuo, como diz o poeta, gestão pública é sempre uma obra inacabada, você sempre vai ter algo a fazer, algo a evoluir, algo a construir quando se fala de gestão pública. E nós percebemos o quê? Que o processo ele tinha suas dificuldades e nós vamos promover uma mudança nele. Por quê? Porque, no início, como que estavam sendo feitos os processos de regularização fundiária? Primeiramente, o município, às vezes, provocava o Estado para fazer a sua reúrbe. Então, o município provoca o Estado e o Estado oferece o quê ao município? Os levantamentos planeautimétricos, notadamente, em sua maioria, os levantamentos planeautimétricos, que, vocês podem perceber, ali, corresponde a cerca de 30% do processo. O município ficava com o abacaxi todo nas mãos, praticamente. Então, chegava o Estado com aquele monte de pasta, de mapa, duas caixas, três caixas, pesadas, com todo o levantamento planeautimétrico, que o Estado gastou dinheiro para fazer, muitas vezes, contratando empresas para realizar esse trabalho. Chegava para o prefeito, prefeito, toma aqui, agora, termina o processo e entrega os títulos. O prefeito, na maioria das vezes, não tem a menor condição de concluir o processo. E aí é que está o problema. Durante os últimos anos, dada essa dinâmica, houve uma baixíssima entrega de títulos decorrentes da regularização fundiária urbana. Então, nós, analisando bem o processo, revisitando as condições que ele era refeita, nós vamos promover uma mudança nesse processo. Porque, do jeito que era, nós temos diversos processos paralisados nas prefeituras, milhares, milhares de processos nas mãos dos prefeitos que não têm condições de concluir o processo. Não é culpa do prefeito, não é culpa da prefeitura, é porque o processo em si, ele é dispendioso, ele dá trabalho e, se você pegar em prefeituras mais incipientes, com menos recursos, o prefeito não tem condição de terminar. Então, nós temos processos paralisados e, o pior de tudo, gente, títulos não entregues. Acho que todo mundo aqui, principalmente aqueles que estão aqui até agora, querem ver a situação sendo resolvida. O nosso pagador de impostos também quer ver a situação resolvida, quer ver um governo eficiente a serviço das pessoas. E isso é para quê? Isso só vai acontecer em que sentido? No sentido que os resultados propostos forem alcançados. Bom, então, situação anterior, já falei, e nós vamos promover a seguinte mudança. O Estado está promovendo a elaboração de um projeto, já está em fase final de elaboração, e deverá ser anunciado nos próximos dias, nas próximas semanas, melhor dizendo, que a gente quer cercar realmente todas as possibilidades para que a gente tenha um projeto que possa trazer essa efetividade. Mas, em linhas gerais, a nova forma de atuação do Estado é que a execução da regularização fundiária seja assumida por ele do início ao fim. Então, o município que provocar o Estado, ele vai ter do Estado, a responsabilidade de executar todo o processo. Não é segredo para ninguém as condições fiscais que o Estado atualmente apresenta, os recursos são muito escassos, mas nós acreditamos que esse projeto, da forma como ele está sendo desenhado, ele vai ter condições de assumir e de ficar extremamente, como se diz, ele vai atrair os recursos que existem tanto em nível federal, temos informações que no Ministério do Desenvolvimento Regional, o nosso análogo em nível federal, tem cerca de 15 milhões de reais. E quantas e quantas vezes vocês já ouviram falar que dinheiro há, o que falta é projeto. é muito comum a gente ouvir isso. Dinheiro há, o que falta é projeto. A rubrica tal virou o ano sobrando recursos, por quê? Não se apresentou projetos. Então, esse projeto que nós estamos desenhando, ele é justamente para aproveitar todas as lacunas orçamentárias que existem para que nós consigamos nos postular nessa briga orçamentária, nessa disputa orçamentária e conseguimos os recursos. e não só recursos do Tesouro Federal, mas também os nossos parlamentares do Congresso e os nossos parlamentares aqui presentes, que vocês possam se sensibilizar na indicação de emendas para que esse novo projeto possa ter o combustível necessário para o atingimento das suas metas. Então, o Estado, ele vai fazer a regularização do início ao fim, à medida que os recursos forem sendo repassados para o programa. A pergunta que fica é e o município? O município pode assumir a regularização? Sim. Os municípios que demonstrarem ao Estado que tem condições de começar e terminar o processo serão música para os nossos ouvidos que eles assumam a regularização de seu território. Nós sabemos que são poucos os casos, mas a gente não pode ter uma política excludente. Temos que ter uma política que inclua todos aqueles que tenham os mesmos objetivos que nós temos, que é a efetividade da política. Como também foi falado pelo Gustavo, pelo Mateus e os antecessores, a regularização fundiária é uma matéria interdisciplinar, multidisciplinar, e que exige a colaboração de todos. Então, no âmbito do governo, nós vamos ter a Secretaria de Infraestrutura representada aqui pelo Mateus, que é um grande conhecedor do assunto, a SEMAD, o meio ambiente, o desenvolvimento econômico, e aí, nesse caso, com a inclusão das agências de desenvolvimento metropolitano, representadas aqui pelo Gustavo e pelo João, lá no Vale do Aço. Temos também a CEDESE, porque existe todo um processo social que envolve o processo de regularização fundiária, e a Advocacia Geral do Estado também. Do ponto de vista ainda institucional que envolve esse processo, nós temos a COPASA, que precisa entregar a sua estrutura de água e esgoto, temos a CEMIG, que precisa também regularizar toda a distribuição de energia no local e infraestrutura energética. O Ministério Público indispensável nesse projeto, para que ele possa realmente ter um acompanhamento de perto do Ministério Público e que toda a sua legalidade seja ali atestada. a Defesa Civil, realmente, a gente não mudou a regra, não, nós não vamos regularizar, fazer regularização fundiária em áreas de risco, isso aí não adianta, que é um processo que vai ser totalmente abortado na sua impetração. Então, sem o parecer da Defesa Civil, nós não vamos avançar com a regularização fundiária, não podemos ser coniventes com situações de risco no Estado. A Coab, também acho que muito bem falado pelo deputado Virgílio, a importância que tem a Coab nesse processo, quando da realocação de famílias que estão, porventura, em áreas de risco, um exemplo só. Aqui, no próximo slide, eu estou, está um pouco lento, acho que vai passar ali. Isso. Então, nós falamos já das instituições que estão ali, dos órgãos envolvidos. Vocês podem ver que é uma matéria bem complexa, não está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas é uma matéria que envolve praticamente todas as passas do Estado. Vamos ver se passa para a próxima. Isso. A ocupação da área de risco também é um gargalo, porque a gente tem pouco serviço de engenharia, e o reassentamento e a relocação dos desassentados que serão em razão do risco da ocupação. Então, a gente precisa, assim, voltando no professor, o profissional de engenharia jamais pode ser dispensado do processo. Jamais. Jamais. Então, contratar um profissional para fazer o estudo de risco geológico é difícil para os municípios também. Não sei como que o Estado ficaria com isso e já rever o segundo passo, porque se legaliza uma parte e tem que reassentar os desassentados. Por isso que há uma política prioritária para o Estado e que os esforços devem ser todos imbuídos para que o resultado final, que é a habitação digna, seja alcançado. É isso que nós esperamos. Bom, então, assim, concluindo o slide, o que nós queremos é o seguinte, efetividade e desenvolvimento na entrega do título de propriedade. A propriedade é o que? É um direito natural do indivíduo e um importante pilar para o desenvolvimento regional. Não há que se falar em desenvolvimento regional tendo ainda municípios inteiros sombreados pela questão fundiária. A regularização dos territórios mineiros é uma prioridade do governo e nós, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Subsecretaria de Desenvolvimento Regional, estamos com essa missão e vamos cumpri-la até o final do mandato, que é de minimizar esses impactos no Estado. Agora, é importante frisar também que eu falei aqui de captação de recursos, esses recursos são importantíssimos, mas nós vamos também, a exemplo do que está sendo feito em Brumadinho, captar recursos em empresas privadas também. A Caixa Econômica vive reclamando, por exemplo, que não consegue liberar crédito em alguns municípios porque não há regularização fundiária. Então, nós vamos sim botar o projeto debaixo do braço e ir até a Caixa Econômica, na Caixa Econômica, no seu balanço social, tem recurso para patrocinar também uma política pública como essa? Banco do Brasil tem recurso de você aí para nos ajudar a regularização fundiária dos municípios e que vai ter retorno direto para o banco muito mais, às vezes, do que patrocinar um time de futebol, do que patrocinar um evento gastronômico sem demérito nenhum a essas políticas, mas por que não incluir a moradia nessas políticas também? Por que não incluir a regularização fundiária como um recurso de retorno imediato para a própria instituição que está patrocinando? Então, nós vamos também, Banco do Nordeste, todas essas empresas que conversam, que se conectam com o tema, vão receber uma visita do governo no pleito de recursos para que a gente consiga fazer a regularização fundiária. Nós esperamos que, a várias mãos, e com o apoio dessa casa, do Ministério Público, das prefeituras, das câmaras municipais, importantíssimas também, que todos nós consigamos, com efetividade, minimizar esse impacto, trazer o desenvolvimento, melhorar o planejamento territorial urbano e fazer com que Minas Gerais seja cada vez mais o melhor lugar para se viver, se morar e empreender no país. Ok, gente? Uma boa tarde a todos e eu fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado, secretário. Então, já iniciando as perguntas, gostaria que o senhor esclarecesse essa proposta do governo, de que o Estado vai assumir todo o processo. Já tem, assim, um cronograma definido, quando que nós vamos conhecer na totalidade, se algum projeto de lei vai ser encaminhado para juntar-se aos que estão aqui ou efetivamente não há necessidade, que o senhor já tem alguma... o novo programa de governo está sendo construído e ele deve ser anunciado nas próximas semanas, o secretário ou o governador, e a gente está agora terminando a parte final dele. E, independente da lei, se a lei for aprovada é melhor ainda, porque a gente consegue se basear em uma legislação estadual para que a gente possa conduzir o processo. a gente acha importantíssimo a tramitação da lei na casa e estamos juntos de vocês para analisar o pleito e subsidiá-los com informações, mas, independente disso, o programa está sendo construído e ele pode andar independente da lei. Não é um impensilho. Então, nós temos algumas etapas que serão seguidas para que a gente possa ter a estrutura necessária para cumprir a missão com o seu dado. Ok. Nós temos aqui 13... Sim, pois não, deputado? A questão dos recursos ainda, doutor Fernando, que aqui eu cumprimento com entusiasmo de ver um projeto caminhando nesse sentido, volto a insistir na ideia de que o urbano e o rural não estão no mesmo guarda-chuva, até porque é a pergunta que faço. Na sua colocação, quando faço referência aos diversos tipos de legalização fundiária, entre elas, inclusive, existem legalizações fundiárias que podem gerar recursos. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Existe uma ilegalidade fundiária em relação aos imóveis rurais que foram cedidos lá no início do processo de... quando o Brasil investiu em reflorestamento. Foram feitas uma série de sessões. Hoje, são todas irregulares. São... E eu não conheço os processos. Mas hoje, falar, deputado Sandro, que tem mais de 5 bilhões em patrimônio imobiliário do Estado que estão num contencioso, quer dizer, foram cedidos, o prazo de sessão acabou e empresas que querem continuar com seus projetos, o que é bom, desde que paguem por isso, ou desde que façam, financia a legalização fundiária daqueles que precisam e o Estado não tem dinheiro, eu só chamo a atenção se existe também essa abertura para diversos tipos dessa legalização fundiária, inclusive, porque se a gratuidade que foi citada aqui, ela será só em toda a legalização, o Estado vai assumir tudo, quer dizer, foi dito aqui, inclusive, que tem setores classe média e classe alta que podem pagar. Outros poderão querer ter prioridade porque eles vão pagar e o Estado diminuir, porque, de qualquer maneira, o volume de recursos que o Estado vai precisar é muito alto. Daí, porque, o senhor mesmo disse que precisa de emendas parlamentares, eu gostaria de pôr uma emenda parlamentar tem que dar prioridade para as regiões que têm indicação daquele parlamentar, não acredito? Perfeito. E, da mesma forma, um particular ou um conjunto de um município que tenha regiões de regularização de classe média e alta podem também, pagando, ter prioridade. não quer dizer que o Estado tem que pagar tudo. Então, essa é a problemática do financiamento que chama a atenção aqui e gostaria de uma participação sua. Para não precisar de ocupar depois o espaço das perguntas do público, já deixo aqui meus cumprimentos não só pela apresentação, mas, sobretudo, pelo projeto de fato para levar a cabo e praticar a regularização fundiária. Parabéns. Obrigado, deputado Virgílio. Bom, na regularização fundiária é, igual o senhor falou, classe média, classe média alta, existem, sim, grandes residências de pessoas com condições financeiras e que moram em terreno do Estado. Para mim, até é uma forma de desestatizar. Quando você tem aquela terra que não está gerando nada para o Estado, você regulariza, vende para quem está morando nela, é uma forma de desestatizar também, de enxugar o patrimônio do Estado. Então, Virgílio, acho que é importante isso, sim. Está coberto razão nas regularizações fundiárias em territórios do Estado e que houver indicação de membro da parlamentar, esse recurso vai ser respeitado plenamente e também aqueles que se oferecerem para custear a sua regularização. Nós vamos construir, o programa está sendo construído prevendo essas situações, porque o nosso objetivo é efetividade e não podemos ficar de fora disso. Eu pergunto ao deputado Bartô se tem alguma observação, alguma pergunta para o Fernando. Só fazer algumas considerações. Acho que todas as falas aqui vão no mesmo sentido, então, vou acabar chovendo no molhado, mas a regulamentação urbana é necessária diante tantos avanços que pode ter e onde é bom para todo mundo. É bom para o cidadão que ganha mais dignidade em ter sua casa regularizada e poder acessar semi e copasa de forma que tenha a conta ali para poder comprovar até o endereço. É bom para o Estado, é bom para o município, porque gera mais renda, gera mais economia e gera mais controle social também de saber o que está acontecendo de fato naquelas áreas. E é bom para também todos os empreendimentos, como o próprio pessoal que mexe com o setor imobiliário, que mexe com a questão de cartórios e até mesmo empresas que estão ali dentro. Então, eu me pergunto se não seria interessante a gente estar se movendo também junto com a iniciativa privada que possa financiar. A gente estava até conversando aqui, eu e o Virgílio, quando você atentou para o fato de a gente colocar emendas, e eu falei que a questão, às vezes, emenda vai para uma área muito específica, mas se a gente tivesse um fundo onde contasse com o apoio de diversos entes, seja deputado estadual, deputado federal, seja iniciativa privada, seja até mesmo outros entes da federação também, e que este fundo servisse como financiador de partes de regulamentação. E aí, no terreno específico, a gente pega a iniciativa privada que teria mais interesse ali, às vezes um supermercado que queira se instalar na região e por aí vai, e com que ele ajude no custo ali da regulamentação. Então, acho que a ideia tem que caminhar muito nesse sentido. Obrigado. Perfeito, Bartô. Inclusive, no início do ano, a gente até fizemos várias conversas nesse sentido. A questão é que, durante muito tempo, a gente pensou em um fundo, realmente, a importância de termos uma alocação de recursos prioritária e distinta para receber os valores ali e a gente poder dar vazão aos projetos. Bom, o bom inimigo do ótimo. Realmente, o fundo seria, a gente passaria por uma questão legislativa e nós temos um pouco de pressa para resolver isso. Consultando um pouco mais às ferramentas que existem, nós pensamos que, nós temos no portfólio ferramentas que substituem o fundo, que seria um termo assinado diretamente com a empresa, abre-se uma conta específica e isso vira fonte 71 e o Estado vai executar exatamente aquela fonte fruto de uma parceria entre o Estado e a empresa. O fundo seria interessante porque a gente poderia fazer de forma mais simples. Nós não descartamos a possibilidade do fundo, mas é uma matéria que a gente quer tentar incluir, inclusive, nesse projeto de lei que está em discussão aqui. Porém, independente do fundo, nós temos a fonte 71 que é justamente em parceria com as empresas privadas. Mas, aquele projeto que você apresentou no início do ano, aquilo está efervescendo aqui na cabeça porque ele é muito bom que é a harmonia do social e do econômico ali gerando valor para a sociedade. Aquele a gente não esqueceu, não, e a gente conta com seu apoio para avançar nisso. Perfeito. Bom, vamos passar agora para as perguntas e observações daqueles que se inscreveram. Pode usar os dois microfones aí do plenário. Damião Andrade, responsável pelo escritório jurídico de regulação fundiária de Paracatu. Eu peço, seja breve, viu, senhor Damião, e faça a pergunta porque não é avançada da hora, mas é um prazer ouvir. Perfeito. Muito boa tarde, coronel Sandro, deputado. Parabéns pela pauta. Em seu nome, eu cumprimento toda a mesa. Boa tarde, senhores e senhoras. Vou ser breve só para fazer um relato do que a gente vem construindo em Paracatu, lá no Centro-Oeste Mineiro. Através de uma iniciativa do prefeito, senhor Olavo Condê, através do secretário de ação de jurídica, doutor Rosângelo, houve-se uma licitação e a gente foi contemplado com o nosso escritório onde a gente está desenvolvendo um projeto de regularização fundiária. Isso, nós estamos hoje com duas mil ações em andamento, onde temos 300 já formalizadas, já com sentenças, onde o secretário falou que o importante, o secretário ou alguém falou ali da entrega do título e é isso mesmo que a gente visa. Não adianta nada todo esse trabalho se não tiver efetividade na entrega do título e a gente está já com 300 títulos disponíveis dentro desse trabalho que a gente está desenvolvendo e até o final do mandato do prefeito atual a expectativa que a gente chegue pelo menos a 6 mil, 8 mil registros, ou seja, escritura entregue, pessoas falando agora eu sou proprietário do meu imóvel, levando dignidade e levando cidadania a esses cidadãos para catuenses. É esse o nosso trabalho que nós estamos fazendo lá. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado, senhor Damião. Rubens Nunes Medeiros, vice-prefeito de Iapu. Boa noite. Quero agradecer a Deus acima de tudo. Quero agradecer ao deputado Coronel Sandro por esse brilhante trabalho que vem realizando e por esse projeto também a qual está sendo colocado aqui nessa tarde. e agradecer também aos demais pares a sua assessoria, deputado Coronel Sandro, na pessoa do Fabrício. Quero agradecer também meus companheiros que aqui estão o presidente do sindicato José Fidelis e vereador na cidade de Iapu, proprietário também de terras ali que está comigo, Paulo Moraes, professor Jaderson também, Rubens Júnior, companheiros que estão aqui. me acompanhando aqui nessa reunião. Eu quero só deixar um clamor da minha cidade, dos proprietários ali, das terras chamadas devolutas, que em 2017, no governo anterior, foi feito um trabalho ali para a regularização. e foram, assim, 250 proprietários cadastrados, mas somente 50 foram contemplados. E esses 50 proprietários foram contemplados, suas terras foram medidas, foram totalmente ali feitas as medidas dentro dos moldes, o governo pediu para fazer. e, segundo a empresa que ganhou a licitação, deputado Coronel Sandro, no final de 2018, voltaria com documento entregue a essas 50 famílias. E, até na data de hoje, não foi entregue ali a essas famílias. Queria fazer um clamor ao senhor que olhe com carinho para nós. não somente essas 50 famílias que foram contempladas e foram feitas todas ali as demarcações, ali todas as medidas, mas as 250 famílias que ficaram na expectativa ali, que foram inúmeras reuniões de 2007 e 2018 e ficou parado no tempo. Esse é o clamor da minha cidade, Iapu, com 340 quilômetros quadrados, dá mais que 2 em Patinga, território grande, e eu conto, e nós contamos com o apoio dos senhores e os demais pares. Muito obrigado. Só uma pergunta, qual o nome da empresa, vereador? A empresa que passou por lá, me fale agora na memória o nome da empresa que ganhou a licitação. Mas depois você podia enviar para a gente a informação. Eu envio para o senhor, eu envio. Mas ela disse que traria para o governo que devolveria até no final de 2018 e não foi entregue até hoje. Está registrado aqui e a gente vai fazer o levantamento. Eu trago o nome da empresa para o senhor e eu envio para a assessoria através do Fabrício. Muito obrigado, Rubens. Eu que agradeço. Um abraço. Denilson Aparecido Martins, ex-vereador de Santa Luzia. Já foi? Wilton Silva, prefeito de Malacaxeta, Minas Gerais. Boa tarde a todos. Cumprimentar o coronel Sandro, parabenizar pela iniciativa. A gente sabe da necessidade da regularização fundiária para o desenvolvimento socioeconômico dos municípios. Sou agrimeçor e estou prefeito de Malacaxeta, então já acompanho esse processo da regularização fundiária já há 20 anos, desde 2000, 2001, com a gente media com o Teodolito. Já fiz títulos na época da Rural Minas, que funcionavam muito bem, títulos de fazendas. Tínhamos poucas tecnologias na época, utilizávamos o Teodolito, mas conseguíamos emitir o documento e funcionava. Na época do Instituto de Terras, chegou a emitir alguns títulos que aí entrou à moda a regularização fundiária urbana, que também funcionou muito bem. Até 2011, do qual teve aqueles transtornos que ficou paralisado, desde então, não conseguiu-se mais avançar na regularização fundiária, tanto rural como urbana. O que eu vejo hoje aqui, foi dito pelo secretário, então, muito bem dito, porém, eu fico preocupado quanto a essa situação, veio um conjunto de secretarias ali que serão responsáveis por essa regularização, e não um órgão ou uma instituição específica, como foi dito pelo Matheus, que também é um conhecedor, tem bastante conhecimento sobre a regularização fundiária, que eu já conheço há mais tempo, desde a época do Instituto de Terras. Tem aqui a doutora Jaqueline, que também vem pesquisando, já conheço vários trabalhos seus sobre esse assunto. Eu vejo que o Estado precisa até envolver mais os municípios, que, durante a sua explicação aqui, eu confesso que eu não entendi muito bem qual é essa proposta que o Estado vai trazer hoje aqui para a Assembleia Legislativa, junto com essa lei que será votada. O governador, o Romeu Zema, esteve em Minas Nova entregando alguns títulos de terra, do qual eu fiquei sabendo através da EMATER, me desloquei até lá, tinha apenas cinco prefeitos lá, para ouvir o governador fazer uma entrega de um documento tão importante para a nossa região, a região do Vale do Jequitinhonha, a região do Vale do Mucuri, e ter pouca comunicação quanto a isso. Eu vejo que hoje o Estado, na pessoa dos secretários, dos diretores, precisa comunicar mais com os municípios. Nós sentimos uma distância muito grande, principalmente com matérias, com projetos que são relevantes para o desenvolvimento econômico, importantes no desenvolvimento local, em especial na região mais pobre de Minas, que é o Vale do Mucuri, o Vale do Jequitinhonha. Mais uma vez, parabéns, Coronel Sandro, Malacaxeta, nós já iniciamos esse trabalho, agora em abril, contratamos alguns equipamentos, já temos a equipe de topografia, e já estamos fazendo a medição da cidade, o georreferenciamento, e contamos com esse projeto para que a gente possa realmente efetivar lá o nosso trabalho e emitir o título do qual é o objetivo maior. muito obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado, prefeito Hilton. Passa a palavra para a pergunta ou a consideração breve, o senhor Estênio Igor Mendonça, Prisma Engenharia. Bom, boa tarde a todos. Eu sou engenheiro civil, boa tarde ao presidente e deputado, e estendo o cumprimento a todos os componentes da mesa. Eu represento uma cidade do interior, uma cidade do sul, eu sou engenheiro civil de iniciativa privada, e é do meu conhecimento que a cidade começou a se mobilizar com o processo do reúrb, instalado hoje pela lei federal já comentada. A minha dúvida é um pouco complementar ao questionamento do deputado Virgílio, mas é saber se, com essa alteração da lei proposta hoje, o formato que é instalado hoje se mantém, por exemplo, se há interessados no reúrbier, que é o especial considerando que o Estado hoje está tentando assumir a responsabilidade com esses custos, essa mobilização inicial, e restaria ao município apenas a finalização do processo, se é o que mais ou menos ficou o meu entendimento. Aprovação do projeto. Se, com essa atualização, com essa proposta de mudança, o que tem hoje ainda seria mantido, se, por exemplo, se de repente deu-se início já em alguma cidade, em algum município, é claro que leva um tempo para se instaurar dessas alterações e tudo mais, mas se seria ainda mantido o que é feito hoje, até proposto já com alguns casos que foram propostos pela arquiteta, pelo companheiro ali. Então, e, antes de mais nada, parabenizar a todos os interessados, porque é um assunto de muita valia para todo mundo. Obrigado. O Estado assumiria também quando as terras a serem regularizadas estão em áreas municipais, por exemplo, ou federais, ou só nas estaduais? Ele vai atuar só nas estaduais. Só nas estaduais. E, caso o município tenha condições de assumir parte desse processo e o Estado veja que realmente aquilo tem consistência, para a gente é melhor ainda. Para nós é importante isso. Nós estamos partindo do pressuposto que 80% ou 90% dos municípios não têm a condição de fazer. Então, nós vamos nos preparar para assumir tudo. Aqueles que têm condições de assumir a parte social ou já têm o já referenciamento feito, nossa, perfeito, talvez até estes sejam municípios com prioridade de atuação. Então, é importante, sim. Obrigado pela pergunta. Perfeito. Obrigado, Stênio. Qual o município, Stênio? Você falou que representa o município... Ijaci. Passa a palavra agora para Odenir Raposo, presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Itueto. Boa noite. Quero aqui agradecer o convite do deputado Coronel Sando. Muito obrigado. e a minha pergunta eu quero enviar ao representante do Estado. O meu município, ele tem seis mil habitantes e já foi várias vezes, uma ou duas vezes, começar do trabalho, levantamento e tudo e não conseguiu sair do lugar. Estagnou e parou há anos de estar lá do mesmo jeito. E 90% das residências são... não possuem título. Eu queria perguntar três perguntas, mas o deputado Vigílio Guimarães já fez uma pergunta e me adiantou uma. É o caso da área do município, se o Estado assumiria a responsabilidade em regularizar. Porém, a gente... Eu gostaria de perguntar ao senhor como que é feito esse diagnóstico. Como a gente se sabe que a edificação está na área do Estado ou na área do município? Isso é responsabilidade do município ou o Estado vai fazer esse levantamento e descobrir isso aí? Porque nós temos lá um termo de compra e venda onde reza que a edificação está na área da municipalidade ou a edificação está na área devoluta ou está na área particular. São três características diferentes no meu município. E a gente vê que as edificações estão realmente em áreas particulares, em áreas do Estado, em áreas da municipalidade. E a última pergunta é se seria possível a gente agendar uma audiência pública com o Estado lá no município, na Câmara Municipal, por exemplo, sobre este assunto da regularização fundiária. Ok, show de bola. A primeira pergunta sua, desculpa, foi sobre a... A primeira pergunta já foi feita ali pelo Virgílio, o senhor respondeu que o Estado... Essa foi a segunda, a primeira... a primeira, como que a gente vai descobrir a responsabilidade do município ou do Estado, descobrir como é... De quem é a terra. De quem é a terra. De quem é a terra. A terra do Estado ou do município. É uma pesquisa registral, é o cartório que tem ali informação... O cartório da cidade, registro. É, o cartório que responde pelaquela... O termo de responsabilidade. É a fonte mais limpa que você vai beber, você vai ao cartório que ele vai te falar com exatidão. A última pergunta foi se é possível a gente... Se é possível agendar uma audiência pública com o Estado para ele disponibilizar um profissional e ir até o município para esclarecer para toda a população e para as autoridades como se vai desenrolar ali o processo da regulação... Eu faço o seguinte, se você puder nos ajudar a mobilizar diversas prefeituras e câmaras da região e fizer um evento maior, eu desloco parte da equipe para ir lá e ajudar para a gente. É um prazer enorme e nossa obrigação levar a informação, inclusive que foi falado que a gente é mal de informação, então a gente se compromete a... Se vocês conseguirem mobilizar um evento mais regional, a gente coloca os nossos técnicos lá para tirarem as dúvidas e a gente conseguir levar a informação e diminuir esse desconhecimento bilateral que a gente tem do assunto aí, então a gente se compromete. É um compromisso que eu faço com você de levar, pedir o Paulo aqui para ir lá, se eu puder ir, eu vou também, para a gente abrir esse diálogo e construir junto a solução local. Muito obrigado, show de bola, vamos fazer. Obrigado, Deni. Eu chamo agora o senhor Antônio Maria Fonseca, secretário de Desenvolvimento Urbano, Econômico, Meio Ambiente e Turismo, nossa secretaria é grande, Prefeitura Municipal de Jassi. Você é o supersecretário, Laura? Verdade. Meu nome é Antônio, igual o senhor deputado falou aí agora. A gente, acho que a maioria das pessoas que estão aqui hoje, acho que vagou uma dúvida ou ficou meio com medo de alguma coisa, não está sabendo, na verdade, como vai fazer essa regularização. Falaram tantas coisas, da forma que essa regularização vai ser feita, entendeu? E não chegou no contexto, porque ficou dúvida nas explicações. Um falou que pode, outro falou que não pode, várias leis, tem que passar pela Câmara para poder fazer. O município de Jassi, ele já está tomando essas decisões já, de fazer essa regularização. a gente já entrou em contato com a empresa, com a fundação, para poder estar fazendo essa regularização. Eu já estive no cartório, estive marcando audiência junto ao promotor, com a MP, lá da comarca de Lavras, com o cartório, mais os municípios que faz na comarca de Lavras, que são quatro municípios, Jassi, Lavras, Ribeirão e Luminárias. Até fui eu mesmo que tomei a iniciativa de estar fazendo essa regularização. A pergunta minha, mas é sobre como lidar se tiver alguma objeção ou dificuldade com o cartório e se ele tiver algum posicionamento, entendeu? Nessa condição. Porque a gente até tem um decreto com a isenção do cartório e Jassi está em um decreto de cinco salários mínimos. Pode até rever isso, agora não sabe como que o cartório vai entender isso. Porque, na verdade, às vezes você sabe que a pessoa tem uma condição financeira boa, mas ele não é, como fala, ele declara aquele salário, entendeu? Ele declara aquele salário menor. Às vezes até empresário mesmo. Mas você vai olhar, na verdade, eu declaro que eu ganho um salário mínimo. Então, ele acaba entrando na E, não na S, não na E. Essa é a preocupação da gente. Como o cartório vai agir nesse sentido? Qual é a dificuldade que ele pode impor nesse sentido? Se pode ter uma lei específica dentro disso, entendeu? Para que ele possa fazer essa regularização e não ter impedimento junto. E outra pergunta, em relação ao Estado, os repasses, a gente tem uma dificuldade muito grande de a gente recorrer ao Estado em relação ao Estado, à União, o que seja, e esses repasses demorar. Uma emenda parlamentar, nós temos emenda lá de 2017, que até hoje não foi depostada na conta do município, e a gestão do prefeito é uma frustração também, junto ao prefeito, de não conseguir fazer essas obras que ele já declarou para a população, que foi ganhado do parlamentar e não vai ser executada, porque nós já estamos em um período eleitoral no ano que vem. Então, nós temos um ano para estar executando essas obras e, pelo jeito, não vai ser executado, pela demora dessas emendas ser depositadas na conta do município. É uma preocupação também, porque a gente quer fazer uma regularização, igual vocês falaram, começar um papel e não terminar de fazer isso, parar na metade, porque os municípios hoje do Estado de Minas Gerais, principalmente, a maioria não tem recurso próprio, eles estão bem defasados, essa é a nossa maior preocupação. E um trabalho desse não é barato, porque a gente já fizemos o georreferenciamento lá em Jaci e ficou quase 400 mil. Entendeu? Então, é a dificuldade maior. Eu acho que tem município aqui que não tem condição de fazer esse trabalho hoje, igual em Jaci hoje, se for analisar, se for fazer hoje, não teria. Entendeu? Muito obrigado, prazer, muito obrigado. Boa tarde. Respondendo a pergunta sobre a postura do oficial de cartório, é importante a gente entender o seguinte, a definição de interesse social, ela é feita pelo município. O município, o prefeito, através de um decreto, ele estabelece o que é considerado beneficiário de interesse social no seu município, com uma generalidade. o teto federal são cinco salários mínimos de renda familiar. Alguns municípios, e o município onde eu sou, registrador de imóveis, Itabira, já expediram decretos que consorciam renda familiar com a renda per capita. Então, por exemplo, em Itabira, tem coisa de duas semanas, foi expedido o decreto, ele estabelece renda familiar de até três salários mínimos e renda per capita de, no máximo, 40% de um salário mínimo. Porque, às vezes, o critério só a renda familiar é injusto. Às vezes, a família tem uma renda de sete, oito salários mínimos, mas a quantidade de membros daquela família torna a renda individual inferior. Então, você acaba expandindo, permitindo que essas famílias possam se beneficiar da regularização gratuita. é importante os municípios terem a exata dimensão do seguinte, quanto mais se aumenta esse valor de referência para até chegar aos cinco salários mínimos, maior é o escopo obrigatório aos municípios de proceder à regularização. Porque o município traz para si a responsabilidade de promover a regularização porque ele é o principal ator da regularização na ReUrbS. Então, é só uma observação quanto a isso. Quanto à postura do oficial de registro, quando há apresentação da regularização de interesse social da ReUrbS, ele pratica os atos de maneira 100% gratuita. Os atos são o registro do parcelamento, a abertura de matrícula individual, o registro do primeiro direito real em nome do beneficiário, a verbação de construção de até 70 metros quadrados. Então, são atos específicos. Tem outros. O direito real de laje, caso seja essa a forma de titulação, e o que nós defendemos é também uma previsão na lei estadual para incrementar esse rol de atos gratuitos, incluindo o registro do contrato de garantia. Agora, o registrador, é importante a gente entender também que a regularização é um processo e, por isso, ela tem esse prazo, inclusive, no cartório. A primeira etapa, e ela pode ser feita por etapas, então, a primeira etapa, tentando ser didático, a primeira etapa é objetiva, ela diz respeito ao objeto imóvel, então, é a etapa do parcelamento. Essa, se um município estabelece que determinado loteamento, determinado parcelamento irregular, ele é de interesse social, porque de famílias de baixa renda, essa classificação aproveita a todos os imóveis que vão ser ali, todos os imóveis individuais que vão ser parcelados, então, é a primeira etapa de registro e parcelamento. Agora, a etapa seguinte, que é a etapa de registro do título, em determinados contextos, isso pode ser feito com uma apresentação de documentos conjunta, mas a etapa seguinte, que é o registro do título, vamos supor que o título tenha sido uma legitimação fundiária, vamos supor que tenha sido uma doação, uma compra e venda, simbólica que seja, esse registro, a situação individual, ela tem que ser aferida, mesmo porque determinadas formas de titulação, e aqui eu volto a citar a legitimação fundiária, elas têm restrições que dizem respeito ao beneficiário, inclusive, elas têm a restrição do termo, só pode para ocupações até 22 de dezembro de 2016, mas elas também não podem ser feitas a quem já tenha direito de propriedade de outro imóvel, então, às vezes, esse cidadão que o senhor mencionou, que ele, ah, ele não tem renda comprovatória superior a 5, então, às vezes, na comprovação de renda ele estaria realmente abaixo, mas ele tem, por exemplo, um imóvel registrado em nome dele, se a forma de titulação está sendo feita por legitimação fundiária, ele não só não poderá se valer da gratuidade, porque ele já tem um outro imóvel, como essa forma é, inclusive, inadequada, então, esse exame na titulação tem que ser individualizado por essa razão, tá bom? Acho que respondi. com relação à sua pergunta sobre as emendas, eu teria que analisar especificamente a situação, porque existem situações que há alguma dificuldade técnica de mandar a emenda, questão do projeto e outras questões, e tem também a possibilidade de ser alguma questão de fluxo de caixa, então, eu vou passar meu cartão para você, fico à disposição para te ajudar a solucionar e te dar uma resposta específica sobre o caso das emendas lá de Jassi. É, na verdade... Fico à disposição para ajudar nisso. É, na verdade, a gente tem um projeto aprovado na caixa já, tinha uma emenda impositiva, estou dizendo aqui a forma de garear essas emendas, a dificuldade que tem dos municípios receber essa emenda, entendeu? É isso que eu queria chegar no questionamento, e como o Estado vai incluir isso também pela forma que falou aqui, que ele vai ajudar, por isso que eu estou perguntando. A gente tem uma emenda impositiva que era a pagar, nós só não perdemos ela porque o vice-presidente Mourão, ele deu até o novembro para poder, aqueles municípios que não conseguiu mandar seus projetos, aprovar seus projetos na caixa, e tem as emendas positivas, que é a do Estado, uma é da União e as outras é do Estado. Um exemplo, a gente fica assim, os municípios se frustram muito, principalmente os gestores que vão ter política o ano que vem, de não entregar nada, entendeu? E fazer todo um trabalho desse, correr atrás, vir atrás de parlamentar, de deputados, e, no final das contas, deixar os ônus para outros que vão entrar, entendeu? A preocupação é nossa. E, dentro disso, a própria REURB mesmo, que a gente está correndo atrás para poder estar fazendo isso e pode ter uma demora, igual no cartório mesmo, falou que demora 120 dias para fazer uma análise. Acho que a própria, a primeira análise já é feita com a empresa, a empresa já leva a primeira análise, são processos idênticos, então, não tem uma pró-análise, são completamente idênticos os processos. E, por isso que eu estou falando, 120 dias. Claro, o cartório tem muitos serviços, mas não sei se pode deslocar uma pessoa justamente para fazer esse tipo de serviço, que vai ser um registro mais simplificado. Não vai ser um registro, eu acho, no meu entendimento, no meu entendimento, que pode ser um registro mais simplificado, igual a da prefeitura, vai ser também um habit simplificado. Não vai ser um habit total de um imóvel registrado, um projeto mais arquitetônico, mais equiparado. vai ter a medida e vai ter falando o que que seja, porque o município também vai ficar, se não onera muito para quem está fazendo essa regularização, porque se você for contratar um engenheiro hoje para fazer essa regularização junto à cartória, porque a cartória é à vista, não adianta, você não vai lá, eu estou falando da minha região, é à vista, você chega lá, você tem que pagar primeiro para depois fazer as análises, você só precisa tirar uma base. Então, não tem nem dividir, o cartório não divide, é a maior dificuldade de muitas pessoas hoje ter seu imóvel irregular, de não conseguir fazer essa regularização porque não tem um dinheiro. Nada, nada, um imóvel hoje... Pediu o senhor para concluir, porque o tempo está... Um imóvel hoje deve ficar em torno de 1.600 no cartório para fazer a regularização. Eu me coloco à disposição para discutir essas questões pontuais envolvendo o cartório com o senhor e com quem mais quiser, mas, assim, os cartórios, até pouco tempo, eles eram proibidos por lei de fazer esse acréscimo das taxas naturais de cartão de crédito. Tem uma lei estadual que autorizou do ano passado. Nós somos limitados pela lei, os prazos, eles são os da lei. E, apesar de o senhor ter razão, na regularização fundiária, a complexidade é menor, porque vem um documento estruturado que chega para o cartório, mas a questão é o volume. E, tanto assim, que o próprio Ministério das Cidades fez um estudo e chegou à conclusão de que 51%, porque o imaginário popular é de que cartório é tudo, são os grandes cartórios, 51% dos cartórios de registro de imóveis do Brasil não têm condição de lidar com a escala da REURB. Para isso, foi criada um fundo, foi criada uma rubrica num Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, FNIS, e Minas Gerais foi o primeiro estado a ter a previsão do fundo estadual, o FERFIS, que é do ano passado, de dezembro do ano passado. Mas esse fundo não está implementado, é exatamente para poder ajudar os cartórios que não têm condição financeira de fazer a contratação na escala necessária para eles arcarem com custo. Então, assim, é claro, é uma escala grande, a gente está estruturado para trazer isso para os cartórios, desde que tenha esse entendimento quanto ao tamanho da demanda que você pode levar de uma vez para o cartório. não adianta achar que todo o cartório tem a mesma condição. Às vezes, o cartório da sua comarca está com alguma dificuldade, nós vamos mapear e entrar em contato, ver se o CORE, a nossa associação, pode fazer algum trabalho nesse sentido para agilizar os processos. Só fazer uma ressalva aqui. Junto ao cartório de Labras, eu, particularmente, eu acho que o Tiago, que hoje é o responsável do cartório lá, ele está muito interessado e está procurando a gente para poder fazer essa regularização. Porque, senão, fica assim uma... Ah, falando que o cartório não está nem aí, ficou... Ele até está muito interessado, está procurando... A gente procurou ele e ele... Ele falou, seu Antônio, você não... E ele lá, vamos fazer, não vamos? Então, ele está querendo fazer porque ele acha importantíssima essa regularização. Essa é a postura que nós temos incentivado e que a gente tem visto reverberar na classe. Os oficiais têm sido, sim, reativos positivamente a esse processo. Ele só fazia ressalva para depois achar que a gente já está... Muito bem. Espera só um momento. Eu tenho que, por força regimental, tenho que prorrogar essa audiência e eu faço a prorrogação nos termos do artigo 125 do Regimento Interno por um prazo de mais uma hora. Então, impreterivelmente, até 19 horas. Tem quatro pessoas ainda que querem falar. Mas é porque, senão, nós não permitimos que todos falem e fica injusto. Gabriel Ferreira, empresa mineira de regularização fundiária. Por favor. É o senhor? Bom, não está presente. Saulo Elias, CEO da Startup Venda e Drone. Verde Drone. Está aí? Por favor, não exceda em muito tempo. Em média, um minuto, um minuto e pouco. Os outros excederam muito aqui. Por gentileza. Pode falar. Complemento aos senhores. Uma boa noite. Parabéns pelo trabalho executado. Gostaria de fazer uma observação, uma correção quanto ao levantamento do professor, que ele diz que as aeronaves remotamente pilotadas, vulgo drones, não é permitido no espaço aéreo. Eu tenho aqui a AIC, número 23, barra 218, que trata as aeronaves remotamente pilotadas para o uso e proveito dos órgãos ligados ao governo federal, estadual, municipal. Então, existe sim uma regulamentação que autoriza o uso de drones no âmbito da área urbana, está, professor? Tanto na parte urbana quanto rural, é permitido o uso de drones. Eu queria fazer essa ressalva aí que é muito importante para os senhores não saírem daqui com essa colocação equivocada do professor. Muito obrigado. Muito obrigado, Saulo Santana. Espera só um momento, assim, ao final, para não... Porque senão as pessoas vão embora e não perguntam e nem se manifestam. Guilherme Simões, o prefeito do Serro, por favor. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o deputado Coronel Sando pela audiência. Parabenizar. Cumprimentar também o Fernando, na pessoa dele, quero cumprimentar aí o governo do Estado. É só mesmo para colaborar. Nós estamos trabalhando, o foco é o projeto. Eu, prefeito, pela terceira vez, acho que o assunto, ele é importante, de norte a sul do país, não é só Minas Gerais. E eu gostaria de deixar uma pequena contribuição, eu até me inscrevi no último momento aí, que eu vi essa lista de participantes, e é importante mesmo, mas eu estou analisando do outro lado. Eu estou lá no município, o município Terra é uma cidade histórica e que tem uma complexidade muito grande, e eu acho que, se puder, o deputado Virgílio falou, pode até alguém rir de mim, mas eu acho que a Emater, se ela entrar nesse processo, vai ser show de bola. Porque, o que ocorre? No meu município, por exemplo, a Emater tem capilaridade, ela está instalada em todos os cantos. Aí eu venho, vou fazer um convênio e contratar um técnico especialmente para isso. então a Emater, ela faz esse discurso que precisa, que tem que ser feito, que é a função dela, ela tem uma relação social bacana, a área rural ela já é própria, e no meio urbano, uma exceção, eu acho que seria interessante. Então, apenas uma colaboração, essa colocação. Obrigado. Obrigado, prefeito. Está registrado aqui nos encaminhamentos, a gente vai ver como é que envolve a Emater também. E a última manifestação do público que se inscreveu, Humberto Freire, vereador de Curvelo. Está aí? Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar aqui o coronel Sandro e na oportunidade de cumprimentar os demais presentes, membros da mesa. Eu moro em uma cidade que tem 80 mil habitantes e tem 3.400 quilômetros quadrados de extensão. E a minha cidade, eu vi o que eu vi aqui, eu prestei atenção em todos os comentários, eu vi aqui que tem uma grande participação aqui, é de empresas, de pessoas que vêm na função mesmo de vender o serviço para os municípios. E a gente não sabe a importância que é, porque a regulação fundiária, já foi falada aqui muitas vezes, ela é de sumar importância para todos os municípios, para todo o país. Mas os municípios, eu não sou prefeito, mas eu vejo os municípios que não têm condição de contratar esse trabalho, que é caro. A nossa cidade, ela é toda georreferenciada, tanto a zona urbana como a zona rural, ela é georreferenciada. Isso custou mais de 500 mil reais para o município para fazer esse trabalho. O prefeito foi criou, nós fizemos contatos com várias empresas e foi muito caro esse processo. Então, ele resolveu criar uma comissão específica do município, que foi composta por engenheiros, arquitetos, CREA, Ministério Público, Segurança Pública, Secretaria de Assuntos Sociais, todos. Foi criada essa comissão e essa comissão juntou com o cartório, foi estipulado o que vai ser até cinco salários mínimos, a renda familiar vai ser na Reúbe S. E nós já estamos fazendo um trabalho piloto, que foi selecionada em uma região, que já está sendo feita, e aí vão pegar aquelas burocracias, aqueles processos que têm, aquelas dificuldades que têm, para a gente poder sanar e tentar fazer isso mais rápido no município. E aqui não foi falado nenhuma vez da regulação fundiária rural, que eu vim para cá, mas o que falou, a gente teve uma informação, que era da regulação rural, porque, a princípio, nós estamos fazendo a regulação urbana. Eu queria saber o que diferencia uma da outra, da regulação urbana rural e a fundiária, e a urbana. E se essas emendas parlamentares, tinha como, aí já entraria, se tem como essas emendas servir para um fundo de custeio dessas despesas para aqueles municípios que ainda não têm os seus recursos para poder fazer essa regularização. É só isso, obrigado. Fundiária rural e urbana? Bom, realmente, em certos momentos do Estado, isso já esteve junto, e em alguns momentos separados. A dinâmica não muda muito, até onde eu conheço, às vezes, a rural tem algumas nuances, até pela escala é um pouco menor, porém, são terrenos maiores, e a urbana seria ali uma densidade territorial maior. Houve, durante a última, a atual reforma administrativa, até um movimento dentro da casa de tentar juntar as duas, porém, no final, decidiu, se a casa decidiu por manter os temas separados. Eu confesso que, tanto junto quanto separado, o governo vai atuar de forma bem... Eu tenho um contato muito grande com o pessoal da CEAPA, o Roseno, que é o subsecretário da pasta, e eu posso garantir a você que o trabalho que eles estão fazendo lá vai ser de extrema diligência e atenção e prioridade, conforme o senhor falou, um tema de extrema importância, e eu posso garantir, a gente bate bola muito bem lá com o pessoal da CEAPA, eles estão completamente imbuídos aí, também, na efetividade dessa política. Coloco à disposição do senhor para abrir uma interlocução com eles lá também. Perfeito. Em relação às emendas, desde que se permita que com a emenda se faça o custeio disso, eu não vejo problema, eu teria o máximo prazer de encaminhar para alguns municípios, dentro da minha limitação. Acredito que os outros deputados também. Presidente, eu posso só falar sobre financiamento, só mais uma coisinha? Sim. É porque, no ano passado, em 2018, a gente estava, tinha uma linha de financiamento que era do BNDES, o PEMAT, acho que a maioria dos prefeitos conhecem, eles começaram a aceitar cartas-consulta com o componente de regularização fundiária. A gente chegou a fazer em Vargem Alegre, que é aquele município que hoje está fazendo a arrecadação dos recursos com preço público. Fizemos, inclusive, para o município de Vespasiano, até a Margarete era secretária de Planejamento, a Margarete Geomini, e aí essa porta foi fechada. O que eu estou querendo dizer? Por que o BDMG, não pode abrir uma linha de financiamento para municípios que tenham capacidade de endividamento? Porque existem. A gente está em uma crise danada, mas tem muito município que ainda tem capacidade de endividamento. Inclusive, Vargem Alegre tinha e não conseguiu, porque simplesmente não há hoje uma linha de financiamento. Então, o crédito também é importante para o município, não é só para o beneficiário, para o morador desenvolver. O município também precisa disso. é só uma sugestão, porque eu acho que... Está registrado aqui, Jaqueline, para os encaminhamentos, após... Inclusive, prepara já um requerimento para a comissão, propondo que o BDMG faça o estudo para abrir linha de crédito de financiamento para que os municípios possam financiar a regularização fundiária. Bom, dito isto, nós temos duas questões pendentes ainda. Vamos por ordem. A primeira, o professor... Professor Gerson pediu para se manifestar sobre a observação em relação à questão do drone. Pois não, professor? Um minuto, por gentileza, para a gente não... ter que... Hoje, nós temos três regulamentações sobre o uso do espaço aéreo, que é a ICA-140 do DSEA, RBAC-94 da ANAC e uma normativa NBR do Ministério de Defesa do dia 26 de dezembro do ano passado. E, como eu disse, não sei se eu me fiz claro, há brechas, mas, na área urbana, é proibido fazer aerolevantamento. Então, lá em Viçosa, a gente produz um gostoso doce de leite. Eu te dou um doce de leite se você pedir autorização de aerolevantamento e conseguir essa autorização. Bom, vou te dar a tréplica de 30 segundos. Você entendeu o que ele falou? Fazer aerolevantamento, não fazer voo com o drone. É isso que ele está dizendo aqui, só para não esticar muito... Claro, claro. Mas a gente também não pode sair com informação errônea. O aerolevantamento é um serviço regulamentado pelo Ministério da Defesa. Então, toda empresa que solicitar o aerolevantamento tem que pedir uma autorização para o Ministério da Defesa. Não é proibido o uso de drone em área urbana. Não existe essa palavra. Existe uma regulamentação e uma adequação... adequar o espaço aéreo em termos de altura de voo, equipamento e operador do drone. Então, não existe proibição. Não existe proibição. Existe uma regulamentação já vigente. Ok. Então, está bem claro. O drone pode voar, se for levantamento aéreo, tem que pedir autorização ou lá no outro órgão que é o Ministério da Defesa. Ok. Beleza, professor? Então, é porque eu estou preocupado. Eu toda hora tem drone voando aí, tirando foto. Agora, Dalmar, você tinha uma observação? É sobre... É só um segundo. Para os gestores públicos, se não tiver início ou não estiver institucionalizado o programa de regularização fundiária neste ano, ano que vem, por ser ano eleitoral, não pode haver nenhuma entrega de título quem não tiver com o programa em andamento. Só para os gestores prestarem atenção, senão, a partir de 1º de janeiro, já está com o mandato condenado. E quais seriam as medidas jurídicas, institucionais, para começar... Institucionalizar o programa através de um decreto, começar a fazer efetivamente os atos, levantamento, cadastro... Senão, não pode entregar. Senão, não pode entregar. Começar no ano que vem, não pode? Não, de jeito nenhum. A não ser que queira perder o mandato. Entenderam aí, gente? Ninguém quer, perder o mandato. Bom, estamos chegando aqui à fase final da nossa reunião. Eu gostaria de perguntar se alguém quer ainda fazer alguma observação final sobre o que nós conversamos aqui, ou se a gente pode partir para o encerramento já de uma vez, porque já estamos aqui há mais de quatro horas. acho que estão todos um pouco cansados. Tudo ok aí? Podemos encerrar? Bom, então, pelo que eu percebi, é um problema de norte a sul, leste a oeste, Minas e qualquer outro Estado e todos os municípios precisam resolver. O Estado tem um programa em que ele vai assumir esse custo, assumir a condução do processo todo em relação às áreas pertencentes ao Estado. Entenderam isso? Isso. Área municipal, o município tem que cuidar se ele tiver lá uma área com pessoas que estejam ocupando irregularmente, que tenham uma posse. Mas, se essa área for do município, o município tem que cuidar desse processo de regularização fundiária. Existem alguns projetos tramitando, várias sugestões que foram apresentadas, nós vamos inserir. está ok? Foi aprovado um requerimento de visita à Lagoa Santa, para a gente conhecer como é o processo lá que funciona, e a ortofotografia lá é precisa, podemos ir que top, sem drone desautorizado. Se der diferença, o Danilo que está lá não registra. Então está bom. É conhecido. Outro requerimento, com a sugestão que foi, que veio aí da plateia, de alguém, não me lembro, mas é a questão do financiamento. Então, para o BDMG, nós vamos encaminhar um requerimento para que abra uma linha dentro das normas que regulamentam lá. Isso, doutora Jaqueline. E, no mais, gostaria de agradecer a todos que vieram aqui pacientemente, se propuseram a fazer a exposição adequada daquilo que já vivenciaram sobre esse tema, do que estão participando, do que contribuíram, em especial ao doutor Fernando, para que a gente possa, o mais rápido possível, já ter esse programa em funcionamento. Viu, Fernando? Agradeço de coração a todos aqui. As experiências aqui relatadas, para mim, foram muito interessantes. Quer dizer, mesmo sem uma metodologia padronizada, a coisa vai andando, mas eu acho que a gente pode contribuir muito mais. Então, dito isso, eu desejo a todos aqueles que têm que viajar agora, muitos vão para casa, tenham uma boa viagem, obrigado por terem vindo aqui, agradeço os deputados que aqui estiveram, o Bartô, que se faz presente aqui até agora, e todos aqueles que aqui também se fizeram presente antes, e os funcionários públicos das secretarias, prefeitos, vereadores, secretários, convidados em geral. Muito obrigado, vamos embora, que Deus nos abençoe a todos. Obrigado. 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 Obrigado.